Bom dia a todas e todos. Convidando a nossa deputada Marta Rocha para fazer parte aqui da mesa. Convidar os companheiros e as companheiras para ocupar seus lugares. Convidar aqui para a mesa o representante da Secretaria de Planejamento. Por favor. Representando o secretário Adilson Maciel. Bom dia, queria consultar se tem algum representante da Secretaria de Energia e Economia do Mar aí. Não. E se tem alguém à mesa, representante, alguém no plenário representante da Secretaria de Transportes. Ainda não. Convidar o deputado Tandes, ferroviário de Resende, para ficar aqui à esquerda da mesa. Bom, primeiro nós estamos às 10 horas e 15 minutos do dia 28 de março de 23, implantando formalmente a nossa frente parlamentar para o Ferrovias Fluminense. Evidentemente, gostaríamos de estar fazendo isso no mês de fevereiro deste ano. Mas só foi possível agora pelas questões de tramitações internas na própria Assembleia. Essa frente parlamentar foi criada através do requerimento 23 de 2023. e conta já com a presença de três parlamentares da frente e representantes. Dois representantes do deputado Jari, que está hoje em Volta Redonda, que também já integra a frente. O representante... O senhor vai ser palestrante. palestrante e representante do deputado Caiado. Tem alguém mais representando algum parlamentar? Não. E registrar a presença do nosso Mauro Osório, que representa aqui a presidência da nossa assessoria fiscal. Queria convibrar também o Fabrício, presidente da Central, para fazer parte aqui da mesa. Por favor, Fabrício. Queria dizer que a frente parlamentar já conta com duas novas adesões. Do deputado Tândia, que é a minha esquerda, e do deputado Jari, que, infelizmente, as segundas-feiras, ele não pode estar presente. Então, vamos tentar, na próxima, modificar a data em comum acordo. Bom, a ideia básica de hoje é que todos possam falar a mesma língua. Então, eu queria que vocês entendessem qual é a formatação dessa frente parlamentar e o porquê da insistência da criação da mesma. O deputado Tândia não estava aqui, na legislatura passada. Eu, deputada Marta Rocha, deputado Valdeck, fomos autores de uma emenda constitucional para que o Estado do Rio de Janeiro construísse o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. Queria pedir à assessoria que corresse uma lista, com todos os presentes, para anunciar a todos. Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. Com que finalidade que esse Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social fosse o arrimo, o sustentáculo do PPA, do Plano Plurianual, que depois define as diretrizes das leis de diretrizes orçamentárias, que, a posteriori, define as leis de orçamentos anuais. Então, é um encadeamento. Então, seria o PEDES, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, que arrima, sustenta o PPA, que vale por quatro anos. Claro que esse PEDES tem um prazo muito mais longo, de oito a dez anos. Sustenta o PPA, que vai sustentar as quatro LDOs, e essas quatro LDOs vão sustentar as quatro LOAS. Entendido? Bom, então, nós aprovamos essa emenda constitucional. Em 22, foi sancionada e fizemos, até, em comum acordo com a Secretaria de Planejamento do Governo, que mandou uma série de sugestões de emendas, que, à época, foram, inclusive, acatadas na emenda constitucional. Esse trabalho já está sendo feito. O secretário de Planejamento já veio aqui e fez uma exposição bastante grande sobre as bases desse planejamento. E a promessa do governo, que lançou isso no Palácio Guanabara, com todo o prestígio, é concluir esse trabalho no mês que entra. Eu estou aqui falando, não estou nem trocando ideia com o representante do secretário, mas a ideia que passou aqui o secretário. E, ao mesmo tempo, nós vamos estar aqui, em setembro, com a chegada do PPA, do Plano Plurianual, porque o Plano Plurianual é aprovado no primeiro ano de um governo. Vale para os três anos seguintes e para o ano posterior do governo que entrará, para ter continuidade. Então, a ideia é chegar aqui em setembro. E, chegando em setembro, evidentemente, vai estar aqui também o PPA. Nós vamos verificar se esse PPA já se arrima no PEDS. Entendido até aí? Bom, e qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que, nesse PEDS, possa estar contemplada a logística de carga e de passageiros. A de passageiros não tem jeito de não estar, porque a própria existência da Secretaria de Transportes, das agências reguladoras, da Central, e etc., faz com que, obrigatoriamente, sempre se conste do PPA e das LDOs. Mas, sucessivamente, em todos os últimos PPAs, se a gente fizer uma pesquisa nos últimos 20 anos, não consta uma linha sobre logística de carga. Então, a ideia é que, nesse, já vem essa logística de carga. Muitos planos nós temos, vamos falar deles hoje. Mas, se não tiver formalizado dentro do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico-Social, para depois virar PPA, não produz nenhum efeito de investimentos. E, principalmente, agora, em que o governo federal acabou de lançar o PAC, aqui no Rio de Janeiro, tem mais ou menos 15 dias, não é, Marta? lá no Teatro Municipal. Eu e Marta tivemos presente, não sei se o Tandes foi, mas eu e Marta fomos. E este PAC, esse quadriênio do governo federal, consta lá a adequação da linha férrea de Barra Mansa, que não é aquilo que a gente deseja na totalidade, mas consta. E, se consta lá, vai constar evidentemente do PPA, mas deveria constar do PPA e do PED, mas teria que constar o segmento total, não só de passageiro, mas passageiro e a interligação regional. E também consta lá estudo de nova concessão da ferrovia EF-118, Rio Vitória. Rio Vitória é um trecho enorme na casa de investimentos de bilhões de reais. Todo mundo sabe, porque lê jornal e acompanha o noticiário, que a prioridade seria somente Porto do Açú, Vitória, que é muito pouco para o que necessita o Estado do Rio de Janeiro. mas está lá no PAC também. Se está no PAC, e foi um pedido do governador, pelo que eu li no jornal, evidentemente tem que estar dentro do plano estratégico e tem que estar dentro do PPA. isso não quer dizer que o que a gente deseja é isso. O que eu desejo é que tenha uma EF-118 que corte o Estado inteiro, sem olhar as apresentações, que ela chegasse não só no Rio aqui, na região metropolitana, como se estendesse lá para Três Rios, para fazer o entrocamento, etc., se isso é possível. Dito isso, o objetivo desse nosso encontro é que todos tenham a visão geral dessa logística de transporte. Fiz questão de convidar a Secretaria de Planejamento porque quem está com a mão na massa nesse momento histórico. E essa primeira reunião foi exatamente para isso. Então, dito isso, a gente está fazendo a abertura dos trabalhos. Quando a lista estiver pronta, eu vou ler o nome de todos os presidentes, não vou esquecer ninguém, por isso que eu pedi para correr a lista, porque a essa altura da minha vida, com centenas de pessoas que eu já conheço, eu não vou identificar pelo nome todos. Então, eu queria, primeiro, antes de fazer as apresentações, passar para a deputada Marta Rocha para fazer as considerações iniciais, depois para o deputado Tanti. Por favor, deputada. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar aqui o nosso presidente, deputado Guspalgo, deputado Tandi Vieira, fazer apenas um cumprimento a duas organizações importantes, não só a Ucréia, mas também a Associação dos Mutuários do Sistema Ferroviário, que estão aqui conosco, e, rapidamente, deputado, deixar para fazer as nossas considerações após a exibição, a manifestação dos nossos palestrantes, apenas fazer uma consideração que é a de que pode parecer que é simples hoje conseguir fazer uma frente parlamentar, mas não o é. O deputado Guspalgo preside essa frente tão importante. Eu costumo dizer que essa frente é decorrência também de uma CPI realizada no ano passado da presidência da deputada Lucinha. O deputado Luiz Paulo também estava presente e nós verificamos de um modo muito focal a questão... E a senhora também. E eu também. A questão do transporte ferroviário no que se refere ao transporte de passageiros. Recentemente, nós tivemos a surpresa do pedido de afastamento voluntário por parte do presidente da agência reguladora que trata da questão do transporte. E essa frente parlamentar está diretamente ligada a um movimento que vem sendo feito pelo deputado Luiz Paulo ao longo dos dois últimos mandatos, de 2015 a 2018 e de 2018 a 2022. No primeiro momento, nós discutimos aqui a questão da grave crise fiscal e, no segundo momento, discutimos aqui também a questão da dívida do Estado do Rio de Janeiro com o governo federal. Por que eu falo isso? Porque essas duas CPIs formaram um conteúdo que nos permite examinar a questão do Estado do Rio de Janeiro não apenas pelo impacto do setor ferroviário, mas quais são as medidas que devemos tomar para superar essa mazela que hoje se encontra no sistema ferroviário, seja no sistema de carga ou seja também no sistema de transporte de passageiros. Então, deputado Luiz Paulo, eu acho que no dia de hoje nós vamos ter uma visão geral do nosso problema e vamos, ao longo do tempo, focar nas estratégias para vencer essa grave crise que acomete o sistema de transporte ferroviário. O sistema ferroviário também seja no transporte passageiro ou no transporte de carga. Então, acho que ao final dessa frente parlamentar teremos boas e importantes sugestões, mas aproveitando a presença aqui dos representantes do governo, que essas sugestões, eu quero focar aqui na CPI da dívida, que nós, inclusive, mostramos um trabalho para que o governo do Estado possa, em sede judicial, reclamar desse valor exorbitante que se paga, e até hoje, passados quanto tempo, deputado Luiz Paulo, seis meses? Não, oito meses? Oito. Oito meses, nós não sabemos que medida o governo federal vai adotar quando já poderia ter ingressado no Supremo Tribunal Federal para questionar o valor da dívida. Então, é importante a presença do governo, mas é importante também que o governo nos diga. Se o governo não vai adotar as sugestões que são apresentadas pelo parlamento e pode fazê-lo nesse sentido, mas que nos diga para que a gente possa ver outras movimentações por parte desse parlamento para que possa sanar esses problemas já identificados. Então, saudar mais uma vez os nossos palestrantes e dizer que estou aqui ansiosa para ouvir. muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha, deputado Tandes. Bom dia, presidente Luiz Paulo, bom dia, deputada Marta, os demais componentes da mesa. Queria iniciar cumprimentando dois amigos que eu reconheci aqui na plateia. Engenheiro Delmo Pinho, ex-secretário do Estado de Transportes, professor Roberto William, não sei se ainda é, mas é o eterno diretor da Escola Estadual, da Escola Técnica de Transportes da FAETEC, engenheiro Silva Freire, é um prazer revê-lo. Deputado Luiz Paulo, eu queria parabenizar o senhor, a deputada Marta, os demais integrantes da frente pela iniciativa. Eu confesso que trabalhos como esse foram um dos motivos de eu ter me candidatado a deputado, ter a oportunidade de tratar dessas questões importantes e estruturantes para o desenvolvimento do nosso Estado e que muitas vezes são negligenciadas. O motivo de eu ter pedido a participação nessa frente, principalmente, pela importância que tem tomado na minha região a questão da reimplantação, da religação entre o Porto Seco de Varginha, no sul de Minas, passando por Lavras, passando por Barra Mansa, até o Porto de Angra. Essa obra que o senhor já citou, que está incluída no novo PAC. O engenheiro Delmo, a pedido da Fê Comércio, tem preparado um material com relação a esse assunto. Eu vou até compartilhar aqui com os demais membros, mas é uma obra que é estruturante para o desenvolvimento do Médio Paraíba. O Porto Seco de Minas, acho que é uma iniciativa que a gente tem até que procurar estudar para entender o que aconteceu lá. A gente já teve algumas experiências de Porto Seco no estado do Rio que não se desenvolveram como esse de Varginha. Eu acho que houve um olhar especial do governo de Minas para essa questão lá, mas quem já teve a oportunidade de conhecer vê que é um processo que está irradiando para a região inteira do sul de Minas. São diversas empresas multinacionais que estão se instalando lá por conta do Porto Seco, do aeroporto e da ligação ferroviária com outras regiões do país. E para a nossa região, e para o desenvolvimento do Porto de Angra, eu acho que vai ser estratégico a conclusão desse short line entre Barra Mansa e Angra, a recuperação dessa linha, que vai poder viabilizar para o futuro a implantação de um aeroporto de carga, a instalação de um Porto Seco de novo ali na nossa região e a atração de dezenas de outras empresas que dependem do comércio exterior, não só para exportar, como para importar matéria-prima ou outros insumos. mas vai ser fundamental para o desenvolvimento daquela região. Então, eu queria agradecer a participação, a oportunidade de participar aqui com vocês. Vou passar as mãos dos demais componentes da MEAS, esse material preparado pelo nosso colega Delmo Pim, e sugiro, presidente, tomando a liberdade de propor que se faça mais para frente uma audiência pública só sobre essa questão desse short line, porque o governo de Minas já começou a trabalhar pela implantação do trecho 1, Delmo. A VLI já está recuperando o trecho, vai devolver a concessão para o governo agora até o final do ano, parece, o que está previsto no contrato. Tem que fazer uma nova licitação e o novo autorizatário vai ter que trabalhar pela conclusão desse nosso short line aqui no sul fluminense para conseguir chegar no Porto de Angra. Então, a sugestão é que, assim que possível, que a gente faça uma audiência específica sobre esse tema. Obrigado. Posso só fazer uma rápida contribuição? Esse tema, de alguma forma, já foi abordado por V. Exª, quando da instalação da frente até a partir de um contato do ex-governador Pesão sobre o tema. Que, inclusive, já nos encaminhou, via o Delmo, esse material. E eu queria só, se deliberada a possibilidade da audiência pública, fazer também a sugestão de um nome, que é de um engenheiro Antônio César e Silva, que fez um estudo, provavelmente o deputado Tândio conhece, o Tuca, que fez um estudo sobre esse tema, que fez chegar às minhas mãos. Então, eu vou fazer oficialmente a solicitação para oitiva desse engenheiro encaminhando o material. Obrigada. Obrigado. Deputado Dante, quando a gente implantou a frente, nós fizemos questão de afirmar que, nessa audiência de hoje, nós iremos debater o tema geral da logística, para depois detalhar aqueles primeiros três que são mais urgentes, sobre o ponto de logística de carga. Primeiro, aqueles que estão no PAC, que são o Barra Mansa, que o senhor acabou de falar, e a F118, Rio Vitória. E, concomitantemente, a revisão da concessão, porque, salvo erro de memória, em setembro, agora, mês que vem, eles vão marcar a audiência pública. E eu quero conclamar que a gente esteja na audiência pública, mas esteja na audiência pública preparado. Então, esses serão, obrigatoriamente, os três temas primeiros. Isso não quer dizer que não vamos conversar também sobre a nossa Baixada Fluminense, especificamente, sobre a Serra de Petrópolis, mas esses três estão com a cara um pouco mais urgentes, porque estão incluídas no PAC e a gente quer que fique incluído também no PEDES, etc., etc. Então, a sua preocupação já está devidamente atendida. Obrigado, presidente. Eu pergunto aos representantes do governo se querem falar no final ou antes. Ok, então, então, os senhores falam. Então, vou começar. Basicamente, três apresentações. Então, a gente vai fazer a apresentação sem perguntas, para depois das apresentações abrir a todos se manifestarem sobre o tema. O primeiro convidado de hoje foi o engenheiro Hélio Suevo Rodrigues, vice-presidente técnico cultural da Memória e Preservação Ferroviária da ENFER. Antes de eu receber a lista, também registrando a presença do ex-secretário de transporte, Delmo Pinho, que aqui representa a ele mesmo, mas também a FEComércio. A bola é sua. Microfone para o Delmo Pinho. Para o Delmo Pinho? Não, desculpe. Para o Hélio Suevo. porque o senhor é um pilar esbelto. Ele é um pilar que não é tão esbelto quanto o senhor. A gente aprende com o Delmo. É uma pena que ele deixou de ser o secretário. Muito bem. O senhor instalou a frente parlamentar no dia 15, onde teve uma reunião inicial e solicitou que a gente começasse a apresentar o que se considera de prioridade dessa frente, que seria essa análise da logística de transporte de carga ferroviária no estado do Rio de Janeiro. Então, o senhor deu uma esperança muito grande para os ferroviários do Rio de Janeiro e nós já estávamos completamente desanimados o que vai ser o Rio de Janeiro a nível da retomada e do desenvolvimento ferroviário. A gente estava sem norte. A realidade é essa. Apesar de muita luta de muitos anos, nós estávamos sem o norte. E a criação dessa frente não deixa de ser uma esperança para a retomada do desenvolvimento ferroviário aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá, Sete. Então, eu fiz um sumário da apresentação. Eu vou procurar ser o mais rápido possível. Os objetivos. Vou mostrar um quadro demonstrativo da evolução da malha ferroviária brasileira. O plano estratégico ferroviário do estado do Rio de Janeiro. Na realidade, eu não vou entrar em discussão do PAC, que eu não estou muito bem a par. O núcleo de desenvolvimento tecnológico ferroviário do Rio de Janeiro, MDFRJ, a malha ferroviária de carga do estado, os projetos propostos e os cenários para o incremento da logística de carga ferroviária do Rio de Janeiro. Nesse item 7, eu vou fazer um brainstorm rápido do que a gente entende de problemas e providências que nós devemos de tomar. Ok, 7. Só traduzindo, brainstorming, é tempestade cerebral. Toró de ideias. Então, o item 1, objetivos da frente, seria o quê? A implementação da logística de transporte ferroviário do Rio de Janeiro é o que nós vamos tentar apresentar hoje para tentar nivelar os participantes dessa frente do que está acontecendo na logística de carga do Rio de Janeiro aqui. Uma reunião próxima, acredito eu, seria para tratar da crise da mobilidade urbana ou mobilidade humana no Rio de Janeiro com a apresentação de soluções técnicas eficientes para a retomada do sistemamento ferroviário principalmente o trem urbano. Não precisa se falar de supervia. Sobre passageiro, na oportunidade que a gente marcar, eu vou fazer uma prevenção, já fiz os slides e etc. Está bom. Está ok. E o item 3 seria, o outro tópico dessa frente seria a implementação de trans turísticos históricos e culturais que deve vir logo em sequência. Ok, 7. Muito bem. Esse é o quadro de evolução da malha ferroviária brasileira, nos começamos em 1854 com a primeira estrada de ferro. Vou passar logo aqui para 1955, onde nós tínhamos uma extensão de malha de 37.092 km, sendo que, nesse ano, nós tínhamos cerca de 2.676 km de malha ferroviária dentro do Estado, na jurisdição do Estado do Rio de Janeiro. em 1958, em 1958, a malha ferroviária brasileira, ela alcançou a sua extensão máxima de 37.967 km. Em 1996, foi o início do processo de privatização das linhas de carga da rede, nós tínhamos aproximadamente 30.450 km. Em 2023, com a fonte da NTT, nós temos 30.129, sendo 29.068 km da malha sob o regime de concessão e 457 km de malha de carga dentro da jurisdição do Estado do Rio de Janeiro. E 1.062 km do sistema metroferroviário, em formação da NP Trilhos, sendo 325 km do sistema metroferroviário. logicamente que essa parte do sistema metroferroviário vai ser tratada em uma reunião oportuna. E observação da malha de carga, nós temos aproximadamente 11.420 km em operação plena e cerca de 17.650 km de trechos subutilizados, ociosos e sem operação. Esse é o retrato da malha ferroviária brasileira hoje. Ok, certo? Aqui eu fiz o mapa ferroviário do Rio de Janeiro, não está muito claro. Eu trouxe aqui o mapa, eu tenho, porque eu não consegui passar isso para o computador. Tem que olhar depois, tem toda a malha ferroviária do Estado do Rio de Janeiro. É um trabalho do PGE de 1950, onde eu sinto esses 2.600 e todos os homens da malha ferroviária na jurisdição do Estado do Rio de Janeiro. quem quiser olhar depois? A gente volta, volta, Sete. A gente deu os números, não é? Volta aí o mapa. Olha só. De malha de carga, 2.676. Eu não sei exatamente nessa época o que tinha de malha ferroviária de carga e de passageiro. hoje nós estamos com 457 quilômetros da malha ferroviária de carga no Estado e 325 do sistemamento ferroviário. Esse é o retrato atual. O que é? 30% da malha é que existiu em 1955. Ok? Vamos lá, Sete. Então, a gente fez esse mapa aí. Era um emaranhado de ferrovias, que hoje está vazio. Vamos lá, Sete. Vou falar alguma coisa do plano estratégico ferroviário que foi formatado e foi iniciado esse trabalho na gestão do ex-secretário Delmo Pinho. Eu acho que é um fator importantíssimo para esse nosso trabalho da frente parlamentar. O que é esse plano estratégico ferroviário? Foi um acordo de cooperação da NTF com o governo do Estado através da Secretaria de Transportes. Faltam três alternativas atividades do plano para a sua aprovação, que é a discussão e elaboração da carteira final desses projetos, orçamentação e realização da carteira final de projeto e o plano de governança. Quais são esses objetivos desse PEF? Seria revigorar a indústria fluminense, potencialização dos ativos de logística, alavancar o setor de turismo e melhoria da qualidade de vida da população fluminense. Seriam os grandes objetivos. Esse PEF pode ser uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento desse trabalho. Eu acho que a frente tem que pressionar a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana hoje para se tentar concluir esse trabalho que pode servir de base não só com o PAC como essas atividades que estão detalhadas nesse PEF que eu vou falar quando fizer o comentário dos projetos. Ok, certo? Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico Ferroviário do Rio de Janeiro. Eu fui convidado para representar a Associação dos Engenheiros no ano passado num seminário que teve na Universidade de Viçosa em Minas Gerais onde foi criado esse Núcleo de Desenvolvimento Ferroviário do Estado de Minas Gerais a Comissão Pró-Ferrovias de Minas Gerais. Está aí o professor Roberto Willis que me convidou. Eu fiquei bastante impressionado e otimista e estamos tentando também criar aqui no Rio de Janeiro esse Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico Ferroviário aqui do Rio de Janeiro. Nós já assinamos um protocolo de intenções junto com a COF UFRJ junto ao LANCE que é o Laboratório de Métodos Comparacionais de Engenharia e o LabMEC que é o Maglev e também com a Universidade de Birmingham da Inglaterra e também parece que entrou agora a BIFER não é professor? Também está. Ok? E o objetivo é a implantação desse núcleo aqui no Rio de Janeiro. Qual a origem disso daí? É o que eu falei. é a Comissão Extraordinária Pró-Ferroviária de Minas que deu origem ao movimento ferroviário em Minas Gerais. Então, nós estamos bastante otimistas. E esse tópico desse núcleo pode também subsidiar algum tipo de trabalho dessa frente. O professor até já solicitou ao deputado a possibilidade de uma apresentação específica a respeito desse projeto. E nós criamos em 2019 na Associação dos Engenheiros uma comissão de estudos de metroferroviário do Rio de Janeiro com a participação de todas as operadoras e ferrovias do Estado. Então, a gente faz reuniões mensais com MRS, com o metrô do Rio de Janeiro, VLT, Abramã, Supervia. A gente está tentando elaborar alguma coisa que pode vir a subsidiar esse trabalho da comissão. Logicamente, que isso vai ter que ser uma apresentação específica. Muito bem. Agora, sim, a malha ferroviária de carga do Rio de Janeiro, MRS Logística e a nossa querida Ferrovia Centro-Atlântica. Vamos lá. Esse é o mapa de linhas da MRS e FCA dentro do Estado do Rio de Janeiro. Em azul, a malha da MRS em operação. Em vermelho, a malha da FCA sem operação. Vocês vejam a diferença. Ok? Então, em linhas gerais, seria... Eu vou mostrar um quadro onde especifica bem o que é malha ativa e o que é malha ociosa das duas concessionárias. O concessionário MRS, o contrato de concessão. Ele foi assinado em 28 de novembro de 1996. O ano passado ocorreu antecipação da renovação desse contrato. Foi assinado em julho do ano passado com investimento de 6,20 bilhões e outorga de 4,8 bilhões. Por mais de 30 anos, não é? São 30 anos a mais, não é? Então, em números gerais são os números da MRS. Aqui é o quadro demonstrativo das linhas de carga da MRS. Detalhe, todas as linhas relacionadas nesse quadro, todas as linhas são trechos ativos. A MRS, dentro da jurisdição do Estado do Rio de Janeiro, está com todas as suas linhas ativas. Por exemplo, a principal linha tronca de Japeri, do Piraí, é Fernandes Pinheiro, fazendo limite com a antiga linha da central, da linha do centro. Tem duas divisas do Rio de Janeiro e de Minas. Tem Japeri a Fernandes Pinheiro e de Afan Sarino a Barão de Nepomuceno. Então, tem Japeri a Blisamar a variante, Blisamar a MRS em Santo Antônio, que é o antigo ramal de Mangaratiba. O limite da concessionária com a supervia, que é no quilômetro 61,524, próxima à Cozígua, Barra do Piraí, Engenharos Passos no ramal de São Paulo, que é o limite do Rio de Janeiro e São Paulo. Limite da Ferrovia do Osso, Saudades Aquatis, Japeri e Arará. Uma extensão total de ferrovias ativas é 416 quilômetros. Então, esse é o retrato da malha da MRS hoje na jurisdição do Estado do Rio de Janeiro. Concessionária assentatante. Foi o contrato de concessão em 28 de agosto de 1996. A partir de 2011, ela pertence a valor de logística integrada, VLI, que oferece soluções logísticas que entregam portos, ferrovias e terminais. Observação. A FCA hoje concentra atualmente cerca de 2.340 quilômetros de linhas em operação plena dos 7.094 quilômetros total de ferrovia. Esse é o retrato aproximado da ferrovia centroatlântica hoje. Aí é um quadro demonstrativo dessas linhas de carga. Um pequeno detalhe, eles estão prevendo agora, na antecipação da renovação do contrato de concessão, fazer a entrega, a devolução ao governo com o pagamento de dívida desse trecho de Visconde, Campo de Goitacasa até Santo Eduardo. É o limite das nossas linhas. Antiga linha do litoral, antiga linha trompa da Leopoldina, estado entre Barão de Moá e Vitória. E tem um detalhe muito importante, que o trecho de Magé, no quilômetro 58, até Visconde de Itaboraí, quando foi feito esse contrato de concessão com a FCA em 96, ele não foi incluído, porque existia um detalhe que essa antiga linha da Leopoldina, nesse trecho, tinha um conflito, rede ferroviária, CBTU. Então, esse trecho não foi incluído. Na prática, quando nós atuávamos no subúrbio, a Ari trabalhou até com a gente aí, esse trecho do 58 acima da estação de Magé até Visconde, era feita a manutenção pela antiga SR8 da rede e continuou sendo feita a manutenção pela concessionária. E, nesse trecho, 16 quilômetros de extensão, tem duas pontes de 400 metros de extensão cada uma. Então, é uma linha que está perdida, é terra de ninguém, são aqueles conflitos que a ferrovia não consegue resolver. Eu queria chamar a atenção disso daí. Então, hoje, a malha da FCA só tem ativo o subtrecho de Barra Mansa até Falcão, para transporte de calcário, e o total de 780 quilômetros de extensão de linhas desativadas dentro da jurisdição do Estado do Rio de Janeiro. 95% da linha da FCA no Estado do Rio de Janeiro estão desativadas. Isso é o retrato. Isso é o retrato triste da concessionária FCA dentro da jurisdição do Estado do Rio de Janeiro. Está aí o retrato. Ok? Vamos lá, 7. Projetos propostos. Estou voltando ao PEF. No programa, está aqui o PEF. Eu tenho uma minuta dele, quem quiser olhar, depois eu tenho aqui um pré-detalhamento desse trabalho do Plano Estratégico Ferroviário do Rio de Janeiro. Está aqui. Nós temos o Procarga, que é Carga Sob Trilhos, que contempla 27 projetos potenciais. Temos o Promob, que contempla sete projetos de mobilidade sobre tribo, seria mobilidade urbana, e o ProTrem, que seria de trens turísticos, são 22 projetos com potencial. Então, isso pode servir de subsídio para a gente selecionar dentro da frente o que a gente pode fazer. Definir dois ou três projetos em cada programa desse daí e, pelo menos, fazer os projetos de engenharia, fazer os projetos básicos, os projetos executivos, e ver se a gente arruma um recurso para fazer alguma coisa, viabilizar alguma coisa. Seria uma coisa importante. E eu vou dar três exemplos do projeto de Procarga, que é o tema da reunião de hoje, que seria a implementação da F118, que se chama o programa PRC21, melhoria do corredor Rio-São Paulo, é o PRC11, e implantação do terminal multimodal de queimados, que é o PRC3. Eu não vou citar aqui o 27, porque, senão, eu vou passar a mão inteira falando disso, ok? Então, quer dizer, só para vocês terem ciência da importância da possibilidade de concluir, fechar esse projeto do plano estratégico, viu, deputado? Então, vai ter que ter uma pressão da frente junto à Secretaria de Estado de Transporte, que tem que ser o órgão institucional, como tem Minas, para conduzir esse trabalho até da frente, do plano estratégico, nós temos que ter essa pressão, ok? Eu entendo dessa forma. Em Minas Gerais, atua muito forte a Secretaria de Estado de Transporte, mobilidade do Estado de Minas Gerais, que tem dentro da sua estrutura uma superintendência ferroviária. que é uma coisa lá, está funcionando muito bem. Aqui, na realidade, na estrutura da Secretaria, nós não temos, vamos dizer, entre aspas, uma superintendência ferroviária, só estou dando exemplos de como é que está funcionando em Minas. Muito bem, Sete. Ligação ferroviária de Porto de Varginha ao Terminal Portuário. O deputado citou muito bem, que é o trabalho do Delmo aí. Vamos lá, Sete. É um polo de agronegócio do sul de Minas Gerais, Porto Seco de Varginha, que é responsável por 30% da exportação do café brasileiro, além de milho e só de outros commodities. Seria a reconstrução da short line sul de Minas, entre Varginha, Tras Corações e Lava, com 130 quilômetros de extensão. Essa linha está sem operação desde 2010. e a short line Fluminense, entre Barra Mansa e Angra dos Reis, com 106 quilômetros. Está sem operação desde 2009. E o subtrecho Lava, Falcão e Barra Mansa está em operação pela concessionária FCA. Então, basicamente, seria isso. Vai, Sete. Aí, um mapa desse corredor logístico que está projetado. Varginha Lava, a primeira short line, e Barra Mansa, a Angra, a segunda short line, com trecho de Lava da Barra Mansa, em operação pela concessionária FCA. A implantação da F118. O projeto original contempla a subdivisão em quatro trechos, que seria de queimados, de entroncamento com a MRS até o Comperge, 73 quilômetros de extensão, Comperge, Campo de Goitacazes, Porto do Açú, 257 quilômetros de extensão, Porto do Açú, Anchieta, já entrando no estado do Espírito Santo até o terminal de Ubu, com 159 quilômetros, e Anchieta, Santa Leopoldina, que é o interlocamento com a Vale do Rio Doce. Uma extensão total de 571 quilômetros. Segundo o Delmo, esse projeto de traçado referencial, foi entregue ao ministro da Infraestrutura em 2019, certo? Novembro de 2019. Foi entregue esse projeto a ele. Nós estamos querendo saber como é que é esse traçado. Solicitamos pela associação, para o governador, com cópia para o secretário de Estado, que nos dê ciências desse traçado referencial, para que a gente possa fazer outros estudos referentes a alguns trens de turismo dentro da linha do litoral que não interferem com esse traçado referencial dessa ferrovia que a gente não tem conhecimento. Ok? Agora, é uma proposta de um corredor alternativo, DF-118, que se denomina Corredor do Vale do Médio Paraíba do Sul. Vamos lá, Cé. Basicamente, seria de Trerios, além de Paraíba, São Fidelis, Campo do Goitacazes e Porto do Açú. As linhas em vermelho, elas existem, as linhas em verde, elas têm que ser, sofrer obras de adaptações. Ok? E de construção e adaptação. Ok? Então, seria, basicamente, esse traçado da possibilidade desse projeto alternativo. aí, o mesmo mapa, mostrando de forma aproximada, porque nós não temos conhecimento desse traçado definitivo, desse DF-118 para fim de comparação, mostrando que a F-118 era muito mais textos em construção do que essa ligação que a gente está propondo. Tá? Comparado os dois traçados, ok? E tem um quadro a seguir. Olha só. que tem um quadro de extensões aproximada do trecho novo e o trecho que necessita de fazer obras e adaptações. Aproximadamente, seriam cerca de 290 quilômetros e a extensão original, aproximada da DF-118 dentro da jurisdição do Estado do Rio de Janeiro, gira em torno de 330 quilômetros. Então, esse é um assunto a se estudar, o que vai se fazer? A F-118 original ou esse projeto alternativo se for viabilizado? Então, uma situação muito difícil, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas tem essa alternativa, o deputado até comentou esse assunto, dessa ferrovia e por três rios, tem essa possibilidade desse projeto alternativo. Agora, Sete, você vai falar desses dois mapas aqui. Bom dia, senhores. É uma rápida explicação, o contexto maior. Nós estamos vendo ali a F-118, beirando o litoral, a nossa sugestão de muitos de nós ferroviários dessa ligação por além paraíba, já integrada ali ao ramal de São Paulo. Então, está valendo aquela mesma ideia. Em vermelho, trechos que exigem obras de adaptação, especialmente quanto à carga por eixo e gabarito. E, a partir dali, vocês estão vendo também a malha paulista da Rumo, a Norte-Sul, já até entrando em Anápolis, seguindo em direção ao estrada de ferro Carajás, lá em Asselândia. Estamos vendo também a Ferrovia do Aço chegando em Belo Horizonte e a linha da FCA em direção ao porto de Aratu. O que acontece é o seguinte, o futuro da ferrovia de carga está em minérios, grãos e carga geral. Quando a gente fala em carga geral, minério e grãos, está tranquilo, está evoluindo muito bem. Quando se fala em carga geral, isso significa principalmente containers e, no caso, principalmente o double stack. A malha, a Rumo, através daquela sua controlada brado, está tendo um grande sucesso com o double stack entre Rondonópolis e Sumaré, próximo a Campinas. Não chega ao Porto de Santos ainda por problema de gabarito. E já vai implantar o double stack em direção a Davinópolis, que é uma cidade localizada exatamente na periferia de Imperatriz. Pois não? Desculpe, tem razão. É um termo que se tornou comum no Brasil também, usando o inglês, mas é a pilha dupla. São dois containers superpostos. Então, ela chega a cerca de 6 metros e 15 centímetros, mais ou menos, de altura. Quer dizer, é muito superior a maioria das nossas ferrovias. Isso exige uma série de adaptações de estruturas acima da ferrovia, rebaixamento de linha em alguns pontos e de túneis mexer também em alguns túneis. Os mais modernos já dão passagem, mas os antigos têm que ser mexidos. Por isso que está em vermelho ali a necessidade de modificações. Por exemplo, o ramal de São Paulo é praticamente moderno, mas tem sempre um ponto aqui e outro ali que vai ter que fazer uma modificação. Vocês imaginem, se fizer uma viagem de mil quilômetros e no meio do trecho tiver uma passarela mais baixa, significa zero transporte. Então, aquela passarela tem que ser modificada. Não existe, não adianta maioria, tem que ser totalidade. E existe também um entendimento de vários com relação ao Estado da Bahia que, já que a FCA fala em devolver o trecho de Curvelo próximo a Sete Laboas até Salvador, quer dizer, Aratu, a própria Fundação Dom Cabral já fez um estudo que diz que existe um grande potencial de carga nessa ligação que eles chamam agora de corredor sudeste-nordeste, quer dizer, de Belo Horizonte a Aratu, ligando também com o Rio de Janeiro e São Paulo. a Ferrovia do Aço também permite, no caso, o Double Stack, a pilha dupla de containers. Então, essa é a ideia de uma interligação EF-118 com esse restante do sistema que vai exigir também uma série de obras, inclusive ali uma ideia de um ferro-anel sul em São Paulo para interligar, já que por dentro de São Paulo não tem condição de passar o Double Stack ali na Estação da Luz, ligando com o resto do Brasil. Então, repare que o que nós estamos falando aqui é muito mais amplo, é para o Brasil de amanhã, como diria realmente Cristiano Ottoni, que foi o primeiro presidente da Estação de Ferro, Dom Pedro II, que virou central, que ele não construía ferrovia para hoje, para o Brasil de hoje, sim para o Brasil de amanhã. Por isso que ele lutou seriamente para não ter a cremalheira entre Japeri e Barra do Piraí. Por isso, teve a construção de uma ferrovia por uma equipe de americanos que até hoje é plenamente utilizada pela MRS. Agora, repare um detalhe, o Rio de Janeiro não está ligado ao Romal de São Paulo porque os túneis na Serra do Mar não permitem esse gabarito. Por favor. Se tirarmos de consideração a ligação por além paraíba, o restante do Brasil continua com esse futuro à vista. Daqui a vários anos, nós não estamos falando de um ou dois anos, estamos falando de um Brasil do futuro. E o Rio de Janeiro ficará simplesmente isolado. Daí a importância dessa ligação através de além paraíba. Porque existe um detalhe muito curioso que passa desapercebido a todos. Nós temos esse paredão da Serra do Mar de norte a sul no Brasil, mas por um milagre da natureza através do vale do Paraíba é uma descida suave. A Serra do Mar se dividiu em duas. Do Rio de Janeiro para o sul e depois do norte do estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo e sul da Bahia. Quer dizer, a natureza nos mostrou o caminho para ligar com o Porto do Açú que é um dos melhores portos do Brasil em termos de calado, capacidade, etc. Que permitiria esse amplo corredor pelo todo o estado do Rio e também a parte de São Paulo. É isso. Continuando aqui. Obrigado, Sérgio. Vamos prosseguir, então? Vamos lá. Cenários para o incremento da logística de carga ferroviária. Vamos fazer aí um toró de 10, um brainstorm, do que a gente entende. Vamos lá. Geral, a ferrovia no Brasil não é política de estado e sim de governo. E por isso ela acaba não sendo realizada. É isso. Vamos lá. Aspectos econômicos. Pouca extensão para a agricultura pecuária intensiva. Nós não temos produção de minério no Rio de Janeiro, a produção de pretório é em alto mar e o movimento de carga para o Rio de Janeiro é ver rodoviária. Vamos lá. A ferrovia em si, antiga linha da cidade de ferro Leopoldino. Hoje, FCA para o norte Fluminense e zona da mata de Minas tinha vocação para o transporte de passageiros. Isso é um fato pode ser um fato agravante para a falta de investimentos da FCA nas linhas sob a sua jurisdição dentro do estado do Rio de Janeiro. A movimentação do combustível para o norte Fluminense foi realizada em 2008. Ocorreu um acidente muito grave com derramamento de óleo na APA de Guapimirim. A FCA recebeu uma multa do governo do estado estrondosa e, com isso, abandonou o transporte ferroviário de combustível, óleo, diesel, álcool e gasolina por essa linha do litoral. Por isso, ela foi desativada. Tinha um transporte de carga muito pequena em direção à Praia Formosa, mas o básico dentro desse trecho era o transporte de combustível. Os quatro portos em funcionamento no Rio de Janeiro são abastecidos pela MR Logística, sendo a saída de carga para exportação, além da siderúrgica da região de Volta Redonda e Adjacências, a Cozígua e Companhia Siderúrgica do Atlântico. É isso que acontece. E o ramal de São Paulo nos parece que se encontra ocioso, assim como parte da linha do centro da MRS Logística. É um assunto que a gente teria que estudar e detalhar. Vamos lá. A ferrovia como fator de desenvolvimento tem que ser o modo de transporte estruturador de carga até os polos de distribuição. Óbvio, não é? A rodovia Presidente Duta está saturada, a rodovia BR-040 na subida da Serra de Petrópolis e Teresópolis versus a ociosidade da linha de ferro existente que já foram erradicadas. E o foco do Rio de Janeiro deve ser o transporte de carga geral. Muito bem. A respeito da F118, é o OPCET que já colocou, do traçado alternativo como um fator de integração e desenvolvimento da região do Médio Paraíba e da interligação de diversos centros de produção e de consumo na região sudeste através de ramal próximo a campo de Goitacazes. E também, sendo uma rota com aproveitamento de linha existente, com gabaritos para serviços de dobro-staque e futuras vantagens adicionais de conexão intermodal para a região nordeste através da BR-101, BR-111 não, e 116, além de implantação de terminal de Contânia e próximo a sul e além de Paraíba. Foi o que o SET detalhou. Ok? E vamos lá. E, sobre a FCA, toda vez que a gente faz uma consulta à FCA a respeito da possibilidade de viabilização de retomada de um trecho ferroviário dentro do estado do Rio de Janeiro, eles dizem o seguinte, estudos técnicos dos trechos ferroviários da concessionária VLI-FCA na jurisdição do Rio de Janeiro não apresentam demanda suficiente para justificar economicamente a sua recuperação e a operação. Ponto. Isso é o que eles falam sempre. Ok? Agora, nós temos que aproveitar a possibilidade dessa audiência pública que deve ocorrer até o final do corrente ano de renovação desse contrato. Eles estão prevendo da devolução entrega para o governo de cerca de 1.700 quilômetros que seria basicamente a linha do litoral que já está desativada e um trecho do corredor Minas-Baía deles. Entendeu? O pessoal da Bahia já está brigando para que isso não venha a acontecer. Nós temos que participar dessa audiência e ver se esse recurso de multa da indenização ele seja revertido aqui para o estado do Rio de Janeiro para ver se a gente faz alguma coisa a nível de projetos ferroviários e da outorga da renovação se parte desse dinheiro venha aqui para o estado do Rio de Janeiro pode ser uma briga também da frente parlamentar. Ok? Muito bem. Eu quero agradecer ao Marcelo que é o presidente da nossa associação que não está presente que ele submeteu a cirurgia e ao SET que é um companheiro de longa data é sócio efetivo nosso membro de nós temos um grupo de trabalho de expansão e desenvolvimento ferroviário e é diretor de sociedade de pesquisa para a memória do trem. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Hélio a apresentação e do engenheiro quem te ajudou é mesmo, Hélio? João Bosco do SET também agradecer já pedi ao Hélio que nos deixe toda a sua apresentação e ao mesmo tempo dizer quem tiver interesse demanda à frente que a gente fornece essas apresentações. Nós vamos fazer isso. o grupo de WhatsApp de quem faz parte formalmente da frente. Então, eventualmente, quem não faz e se quiser a gente quer socializar todos os conhecimentos. Eu queria aqui, deputado Marta Rocha, fazer uma árdua tarefa. A lista dos presentes. Do diretor previdenciário da Associação Mútua Auxiliadora dos Empregados Ferroviários, Cláudio de Moraes. Do Domício da Silva. Do Geraldo Silva Filho, presidente da Associação Mútua Ferroviária. Do Mauro Osório, já anunciei. Do Fernando Rodrigues, assessor do Tandiviera. Do Marcos Arro, que eu já tinha visto aqui. Do Francisco de Assis Coelho de Almeida. Do MDT de Barrinha. Do Fábio Paixão. Do Hélio Jafu, para destante. Do Itamar Marques, nosso representante do CREA, Clube de Engenharia, Fórum de Mobilidade Urbana, etc., etc. Do Ricardo Lafayette, assessor do deputado Cláudio Caiado. Do João Bosco Sete, associado da Enfer, presidente da Sociedade de Pesquisa para a Memória do Trem. Do Delmo Pinho, que eu já anunciei. Do Márcio Frutuoso, da AFPF. Do Raul Maurício, Lisboa, da Divisão Técnica de Transporte e Logística do Clube de Engenharia. Do professor Roberto William Santana, representando aqui o Instituto de Qualidade Ferroviária e a Comissão Extraordinária para Ferrovias. Do Carlos Roberto Paiva, representante do nosso deputado Jari. Do Alex Rabelo, também representando o nosso deputado Jari. O Alex fica meio fora de prumo, porque a área dele é tributação. Mas, olha, Alex, eu queria que você, na sua presença, fizesse uma pesquisa para mim. O Ministério de Minas e Energia tomou uma decisão, na semana passada, que altera o repasse de royalties para os minérios no Brasil inteiro. Isso vai enfraquecer os portos da nossa cidade. Então, eu já queria pedir a você, você falar com o deputado Jari, para fazer uma pesquisa sobre esse assunto, para detalhar melhor essa questão que prejuízos o Estado do Rio de Janeiro tomará com essa medida. Não sei se vocês acompanharam isso pelo jornal. do Leandro Damasceno, assessor da CEPAC, do Eduardo Duprá, também é... Quem é o Eduardo Duprá? Muito obrigado, Eduardo. José Antônio Cardoso, do Pedro Ricardo, da Cinde Ferrovia, da Central do Brasil, da Eliane Soares, Sindicato Central do Brasil. Cadê Eliane Soares? Aleluia, uma dama aqui, uma mulher, tirando a deputada Marta Rocha na mesa, não tinha mais nenhuma ferroviária aqui. O Biratã de Matos, Sindicato Ferroviário, Valmir de Lemos, também do Sindicato Ferroviário, da Central do Brasil, e do nosso Fernando Lopes. Vamos ouvir agora, não, antes, porque não só, todo mundo que está na frente assessora a comissão. Então, na medida que a gente detecta coisas importantes a serem feitas, a gente já vai delegando. Então, já vou alegar ao Hélio, minutar um ofício para a Secretaria de Transporte, depois a gente bota aqui na configuração correta, no sentido de se pedir a conclusão dos três itens, ainda as pendentes, do plano de... Sim, mas pela associação é uma coisa, pela frente é outra. Além do mais, o que a bunda não prejudica. não precisa nem minutar nada, me dá uma cópia do ofício que o senhor fez pela associação. Basta isso. Bom, então, vou convidar agora o Ricardo Lafayette. Está bem, o Ricardo, não vou discutir. Eu estou seguindo o roteiro, o Delmo é seu terceiro, mas o Delmo, por ter mais um ano de idade que você, vai ser na tua frente. Delmo, por favor. Obrigado. Deixa eu voltar lá para o meu lugar. Vou para o lugar do Delmo agora, senão não vejo a sua espalha. Esse assunto do SEFEM foi um assunto que nós mexemos entre 2017 e 2018. Porque os municípios que tinham os portos que embarcavam minérios aqui no Rio de Janeiro é uma concentração muito grande, não é? No porto de Itaguaí, no porto Ilha Guaíba, em Mangaratiba, e lá no porto do Açú. E nós conseguimos, então, aumentar essa participação e dar para esses municípios e para o pessoal também que estava ao longo das ferrovias das ferrovias e do Tovias. Quem está ao longo da ferrovia do minério só vê poeira e reclamação. E agora, num golpe, mas no golpe está em moda, no golpe, trocaram isso através de uma medida administrativa. E isso estava no bosto de uma medida provisória antes. e, infelizmente, o Rio de Janeiro é o estado mais prejudicado nisso. A gente quer reclamar formalmente e o governo tomado de ordem. Pois é. Bom, eu queria, primeiro, aproveitar e para parabenizar pela criação dessa frente parlamentar, que eu acompanhei muito de perto a frente que existe lá em Minas há muitos anos. e ela tem muito, um trabalho de muito êxito. Pode, eu acho que nós... Bom, isso aí é um documento, é um resumo de um documento da declaração de rede que todos os concessionários ferroviários são obrigados a fazer anualmente para a NTT. Ela mostra, mais ou menos, o que tinha de malha ativa e malha inativa aqui no Rio de Janeiro. Então, nós tínhamos aproximadamente 400 quilômetros de linhas ativas, 730 quilômetros de linhas inativas e 153 quilômetros de linhas devolvidas. Isso aí foi mais uma que o Rio de Janeiro tomou outro prejuízo nessa redistribuição de recursos. E 60% da área do Estado hoje é desprovida de acesso ferroviário. E o Rio de Janeiro, anteriormente, ele era o Estado que tinha a maior densidade de quilômetros de ferrovias por quilômetro quadrado de área no Brasil disparado. Nós perdemos essa posição. Bom, nós temos dois planos que trabalharam para dar uma estratégia para a questão da logística no Rio de Janeiro. Um foi o PELC, que foi financiado pelo Banco Mundial, foi concluído no final de 2015. Ele tinha uma visada de 30 anos, ele tinha um trabalho muito detalhado e muito participativo. Nós tivemos mais de 80 reuniões com a sociedade usuária interessada para definir projetos, prioridades e capacidades. E nós temos outro que o Hélio, por favor, vira aí, que o Hélio citou, que ele, de fato, não está concluso, ele está muito próximo disso. Nós tivemos, inclusive, em 19 de maio, um seminário bem interessante sobre o PEF. Faltavam três reuniões para acabar o PEF, o Plano Estratégico Ferroviário, porque o plano, ele tem que ser interativo. A pessoa tem que entender que ela é parte do plano e ela se sentindo parte, o plano tem mais pega para se viabilizar no futuro. Nós não temos uma tradição aqui no Rio de Janeiro de seguir plano. O melhor plano é aquele que a gente não segue. É sempre assim. Cada governo faz um plano para um negócio e o próprio plano que o governo faz, em geral, não chega também a grandes coisas. Por isso, o Rio de Janeiro, que já foi o Estado que tinha a melhor rede ferroviária, rodoviária, aeroportuária do Brasil, hoje está numa posição muito distante disso. Estamos muito atrasados que muitos Estados importantes. quando chegou no final do ano, foi feita uma apresentação para uma espécie de um sumário executivo no fórum aqui da Alerje, mas, de fato, faltaram três reuniões. Eu, quando pedi demissão do governo, em junho de 2021, se tivessem feito as três reuniões, tinha matado o plano. Bom, a outra coisa é que o PELC, que é o plano que eu mostrei antes, o PDTU e o plano Eroviário, em 2016, teve uma propositura do deputado Carlos Osório para que fossem transformados em lei. Eles tinham que ser seguidos. Infelizmente, nós não conseguimos. Então, se houver a possibilidade agora, nessa ligação com o PEDES e com o PPA, desses planos serem incorporados a uma obrigatoriedade de se seguir. É claro que os planos têm que ter uma revisão a cada cinco ou a cada dez anos, mas tem que ter um norte. Infelizmente, nós temos todos os instrumentos no Rio de Janeiro para ter esse norte, seja para a mobilidade urbana, seja para a logística, e a gente precisaria seguir. E nenhum desses planos está desatualizado, porque o Rio de Janeiro, dessa época para cá, ele não cresceu. Só para vocês terem uma ideia que o negócio é genérico, em 2014, o Santos Dumont e o Galeão tiveram juntos 29 milhões de passageiros num ano. Em 2022, oito anos depois, eles tiveram 16 milhões de passageiros, os dois juntos. Então... Os últimos dez anos o PIB do nosso Estado foi negativo. Pois é. E aí já acabou. Logística e mobilidade estão ligadas à economia. Bom, o próximo, por favor. Bom, um fato interessante é que, há poucos anos atrás, em 2019, houve uma devolução antecipada da malha da FCA, que era da ordem de mais ou menos oito mil quilômetros no Brasil, em sete estados, e 783 quilômetros foram devolvidos. Desses 783 quilômetros, 153 eram no Rio. E nós tentamos, junto ao Ministério da Infraestrutura, tanto que tinha que haver um valor de devolução para o Rio de Janeiro da indenização que estava sendo paga. a FCA vem pagando essa indenização. No início do ano passado, ela pagava 26 milhões por mês para o governo federal, agora já está em 30, alguma coisa, está sendo pago em dia, mas, na verdade, esse valor que seria para ser colocado no Tesouro Nacional, ele foi, de alguma maneira, antecipado pelo Tesouro com outras rubricas para levar para a capitalização do metrô de Belo Horizonte. Então, 153 quilômetros de linhas da FCA no interior do Rio de Janeiro serviram, estão servindo para o pessoal em Minas fazer metrô. Não teria sentido pegar dinheiro de linhas de carga no interior para fazer metrô no Rio de Janeiro. Agora, fazer em Belo Horizonte aí é uma coisa totalmente absurda. Mas... 153 quilômetros é de Aperi e Paralha do Chile. tem os mapinhas aí. É auxiliar. Isso. Bom, aí depois, em 2020, nós tivemos a audiência pública da renovação da FCA. A FCA realmente apresentou um plano muito estranho, porque investimento de fato em linhas praticamente nenhum e o plano todo era para comprar locomotivas e vagões. E o volume de cargas depois dos 25 anos de renovação que aumentaria era irrisório. e isso daí foi tão... nas audiências públicas foi tão criticado duramente e mostrado o absurdo disso que a audiência pública acabou não chegando a lugar nenhum e agora o governo está marcando uma nova audiência pública. E em 2021 houve uma ação do Ministério Público Federal de Minas Gerais por a ação dessa ONG chamada Amigos do Trem que é lá da região de Itaperuna lá para cima Três Rios pessoal que é muito obstinado e eles conseguiram mostrar para o Ministério Público Federal que determinou a NTT que ela tinha que pegar e restaurar um trecho inicial de 38 quilômetros entre Três Rios e Sapucaia que estava na concessão dela para reimplantar esse trem chamado Minas Rio na verdade isso daí era um trecho de uma linha maior que tinha sido recém desativada que era que trazia a bauxita de Cataguases para Três Rios aonde jogava no chão trocava de trem e mandava para Votorantim em São Paulo esse transporte então infelizmente ele parou essa linha tinha 168 quilômetros e foi desativada na metade de 2015 esses 38 quilômetros de fato a FCA meio que está entregando a restauração eu sei que essa ONG apresentou um calhamaço com 40 folhas dizendo de alguns pontos que ela quer que sejam revistos na recuperação que foi feita mas de fato vamos dizer que a FCA nesse caso meio que cumpriu e agora até fevereiro do ano que vem então tem que estar tudo concluso retificado e tal para estar vistoriado pela NTT o único segundo trecho que a NTT determinou então esse tipo de restauração foi o Varginha Lavras também por ação muito forte o pessoal de Minas com essa frente ferroviária eles tinham até aquele deputado que infelizmente João Leite que não se reelegeu mas ele foi deputado muitos anos e ele brigava muito a turma tinha o medo dele tremendo a FCA tremia com ele então de fato houve essa determinação só que nesse trecho Varginha Angra a FCA não fez rigorosamente nada e o que nós estamos pedindo ao Ministério dos Transportes e NTT tem que haver uma punição e tem que ser exemplar porque se o governo determina uma coisa e o concessionário não faz já deveria ter caminhado para cada cidade da concessão da FCA no Brasil inteiro que por acaso em 2017 eu pedi lá na NTT formalmente mas não conseguimos que isso andasse e não andou por quê? porque nós não tivemos apoio político as coisas no Rio parece que andam descoladas e se a gente não tem apoio político o negócio não funciona vamos lá esse quadro é mais ou menos o quadro que o Hélio colocou nós vamos até dar uma checadinha em alguns números porque existe uma discrepânciazinha com relação ao número de quilômetros nos pátios mas isso aí é coisa boba o fato é o que ele falou e a gente confirma com esses números a FCA só mantém operacional e no plano dela de renovação 5% do patrimônio que ela recebeu do governo federal não é que ela está devolvendo os 95% ela destruiu os 95% e agora está devolvendo sucata muitas invadidas muitos trechos e isso é um absurdo e nós não podemos novamente passar pelo de sabor dessas indenizações da devolução servir daqui a pouco para o metrô de Recife de Salvador de São Paulo e nada para as linhas de trem do interior depois de ter destruído ela abandonou ela vai devolver quando chegar a formatura desse lavratura desse ato formal né mas o próprio pleito dela na audiência pública de 2020 que vai acontecer da mesma maneira agora ela quer devolver mil e setecentos quilômetros todos os nossos seiscentos e poucos quilômetros que ela está devolvendo estão na lista de devolução também tá vamos próximo bom tem um trechinho que não foi falado aqui viu Hélio que eu acho que é importante é a nossa vida com o ministério lá em Brasília nunca é fácil e eu insisto não é fácil porque o Rio de Janeiro não pensa em logística e não pensa em desenvolvimento porque se pensasse as nossas brigas eram fáceis então o que que acontece existe um trecho que é de propriedade da central logística viu presidente que ele liga Santa Cruz a Itaguaí isso está no link patrimonial do que foi transferido para o governo do estado tá bom só que esse negócio acabou se perdendo na memória das pessoas e na época da construção da CSA houve um pleito com a Vale do Rio Doce de reativação daquele trechinho em azul que vai de onde tem a siderúrgica CSA até Itaguaí até o pátio lá do porto até um pouquinho do trecho e de fato foi feito um acordo que não está muito clara a celebração dele nessa época mas a Vale tinha que refazer uma ponte enorme lá no Rio Guandu porque ela estava usando uma ponte que é do patrimônio da central e isso aí fica para as calendas nós levamos então uma documentação patrimonial com os acordos todos foi até o Castelo Branco que fez esse levantamento mostrando que o trecho era nosso e que nós queríamos que isso entrasse na renovação da FCA como obrigação para ela reconstruir que de fato a FCA não abandonou nenhum quilômetro de linha no Rio de Janeiro ela cuida até das linhas até com muita propriedade hein? não falei MRS não? não, aí não dá aí não dá FCA não bom, pelo menos vocês estão atentos no que eu estou falando então a MRS cuidou mas nós queríamos imputar ela essa pequena contribuição porque vai fazer muita falta para o Rio de Janeiro no futuro com uma região metropolitana mais adensada não ter essa conexão ferroviária de passageiros só fazer uma observação vou prestar agora não varam ponte lá não finalizado não finalizado teve a intervenção da GPT não mas não tiraram não tiraram tudo se refere é mas é o que eu coloquei esse porque isso na verdade viu deputado o ministro dos transportes eu estive com o governador Pesão já duas vezes com o ministro esse ano vendo alguns assuntos aí de interesse do Rio de Janeiro vamos dizer que eu faço um assessoramento técnico para ele ele era meu chefe eu continuo ajudando então é no sentido seguinte o governo vai cobrar mesmo dos contratos que foram repactuados ele tem uma intenção de cobrar alguma coisa a mais de investimento e eu acho que esse é um dos poucos que a gente poderia cobrar da MRS e isso é tão pouco para a MRS gastar 50 ou 100 milhões de reais perto do tamanho dessa empresa e dos interesses que ela tem no Rio de Janeiro principalmente com embarque de minério para exportação que isso aí seria um uma coisa assim pequena pequena para eles mas para a gente e aí nós temos inclusive na época uma carta do DENIT onde o DENIT confirmou que depois da documentação que foi apresentada que o trecho Santa Cruz Brisa Mar era nosso mas depois eles arrumaram outro ofício para desconfirmar o que eles tinham confirmado e aí ficamos nessa novamente mas esse trecho é muito importante são poucos quilômetros mas isso é estratégico vamos lá já estou acabando já essa daí é aquela situação que eu falei da malha que foi devolvida na verdade isso transformou-se em decisão financeira em 2019 por acordo com o Ministério Federal de Minas gerou 1 bilhão e 200 nós tínhamos direito a 234 milhões e não ganhamos nada da mesma maneira que São Paulo também não ganhou nada e a Bahia que também não tinha grande coisa 12 milhões mas outras coisas foram atendidas em São Paulo estou mostrando isso nosso histórico é um histórico difícil alguma coisa nós estamos fazendo que não está bem legal e a mesma coisa isso é da audiência pública aonde os trechos 1.751 quilômetros que vão ser devolvidos no Brasil e esses em vermelho são os trechos pela FCA na renovação esses trechos em vermelho são os trechos no Rio de Janeiro que vão ser devolvidos e que tem que ser indenizados e o que eu já tenho escutado que o dinheiro dessas indenizações de maneira geral ele deverá ser direcionado para novas linhas de grande potencial do agronegócio linhas então em Minas Gerais no Mato Grosso e na Bahia tomar de 2 a 0 assim não dá até para o Vasco é difícil é complicado queria assinalar que o Vasco ontem foi roubado mas é mais o deputado é mais ou menos o que está acontecendo conosco aqui nós fomos tungados o trecho o projeto detalhado de traçado tem muitos estudos que foram feitos algumas modelagens da 118 foram todos entregues formalmente no Ministério da Infraestrutura em novembro de 2019 mas esses são os quatro segmentos que compõem a 118 eu compreendo perfeitamente essa demanda que o que o SET está falando da linha vir pela parte de cima só que o seguinte é nós temos que pensar que o porto do Rio sozinho ele é muito maior do que o tamanho da economia do Rio de Janeiro pasmem é verdade ele tem condições de processar três vezes mais containers do que a economia do Rio de Janeiro é capaz de gerar tá então o problema dos nossos portos é que nós temos que trazer cargas de longe porque nós não temos carga de perto por isso que o tiro rodoviário ele é tão interessante no Rio de Janeiro né não pasmem porque o caminhão transporta muito porque no porto de Antuérpia que é um porto gigantesco é o melhor porto da Europa e é o segundo maior porto da Europa o tráfego de caminhões é extremamente intenso por causa da questão da distância ótima de transporte mas na hora que você vem trazendo a linha que é um projeto uma ideia interessante por três rios e chega lá para as bandas lá de Santo Antônio de Pardo e desce você tem uma coisa você desliga toda a economia fluminense dessa linha aí realmente ele vai ser um ramal de exportação e importação para o Brasil e vai abandonar o Rio de Janeiro por quê? quando nós colocamos por baixo nós estávamos pensando num negócio chamado Comperge o Comperge se tem que fazer uma refinaria no Brasil me perdoe a Petrobras com todas as expertise dele não tem nada a ver com o Pernambuco o petróleo é produzido aqui tem que gerar alguma coisa no Rio de Janeiro além do Royalty o Royalty deixa a nossa grande desgraça porque nós nos acostumamos com essa mesada para que nos mantém na miséria qual é o projeto de desenvolvimento importante que o Royalty fez? vamos comparar com o que o Royalty faz na Dinamarca aqui é para pagar aposentadoria não é para pagar o futuro então a linha tem que vir pelo litoral para agregar segmentos econômicos do Rio de Janeiro o dia que essa linha tiver num ponto de saturação eu dou plena razão a tua linha agora a gente vai fazer trazer para São Paulo e para o Mato Grosso mas primeiro nós precisamos pensar na gente e o Porto do Açú que é maravilhoso só que o seguinte eu não acredito em espaço para um terminal de contêineres no Porto do Açú por quê? porque nós temos o Porto de Itaguaí que foi projetado na época pelo doutor Eliezer para ser o maior porto conteneiro da América do Sul o que nós fizemos daquela época do governo Fernando Henrique Cardoso quando o porto foi feito o CPT Batecon o que nós fizemos nele mais? não fizemos mais nada nós só colocamos minério então nós temos espaço para contêineres sobrando no Porto do Rio sobrando no Porto Porto de Itaguaí não está sobrando Porto de Itaguaí não aproveita 10% da capacidade não tem condição de abrir outro porto conteneiro por mais do que o pessoal do Açú fale que é muito bom e tal tem que ver o seguinte o que é bom para o negócio e o que é bom para o conjunto tá? Odão estou acabando já não, não eu só quero fazer um pequeno comentário pois não aproveitando aqui a presença do representante da Secretaria de Planejamento na preleção do Hélio ele falou ele falou algo que eu concordo em gênero número e grau e que você está complementando uma das grandes saídas do projeto de desenvolvimento econômico e social do nosso estado é a conscientização que a malha ferroviária nossa tem que visar a carga geral carga geral minério e grão é ótimo para outros estados e não para o estado do Rio de Janeiro nós não somos exportadores de minério nem de grão nós somos só passagem para usar os nossos portos dito isso o Porto do Açú está muito longe da região metropolitana e só tem acesso praticamente rodoviário o nosso porto de carga geral é Itaguaí que está no coração da região metropolitana Itaguaí e Rio mas é Itaguaí e Rio aqui é o tradicional porto nosso é só passar do lado para ir para Niterói que você vê lá a ampliação do cargo de contêiner então essa tem que ser a nossa ótica do desenvolvimento das nossas ferrovias se a gente sair dessa ótica a gente está fazendo o jogo pode ser até a favor de outras unidades federativas mas não a favor do estado do Rio de Janeiro é só para ficar isso claro por favor eu queria só se me permitir deputado o seguinte o minério de ferro o petróleo e o manganês são cargas boas porque o seguinte alguém tem que ser o cavalo para carregar o investimento e para uma ferrovia a ferrovia no mundo de maneira geral ela é um negócio para cargas unitárias de médias e longas distâncias então ela tem que ter carregamentos então quando nós fizemos a questão do porto do açu lá atrás no governo governadora Rosinha onde o plano o porto foi concebido e foi meio que entregue lá para o grupo Ike Batista é porque o petróleo era de tal volume o que podia ser processado que o que está acontecendo lá não está acontecendo por acaso foi assinado um protocolo para viabilizar o porto com o Ike era minério que era para vir por uma ferrovia para ser reativada mas acabou sendo mais econômico no médio e longo prazo colocar na dutovia no mineiro duto a segunda coisa era a base de apoio offshore que nós íamos perder para o Espírito Santo e está lá e a terceira coisa era a movimentação do petróleo isso tinha condição o Ike recebeu um cheque quando ele vendeu o projeto para a Angola América de 5 bilhões de dólares isso tinha condição de bancar só que o seguinte como o senhor está falando deputado isso é muito bom para ser o cavalo mas a gente precisa da carruagem depois do cavalo e a carruagem é a carga geral é o que há de nobre alguém precisa bancar um investimento que a carga geral em geral não consegue bancar então nós fizemos esse traçado pelo litoral eu só estou querendo mostrar que são duas ações complementares exatamente um é o do Porto do Açú outro é do Porto da Guaí mas a gente tem que saber um é carga bruta e outro é carga geral é claro quem puxa os investimentos ferroviários é quem vende e quem exporta é grão é minério e etc mas nós queremos chegar na carga geral a gente quer chegar o nosso objetivo é a carga geral então o SETI tem razão quando ele fala que no futuro o Double Stack é o futuro então vai sair mais barato para a gente depois de conseguir agregar o Comperge e outras coisas pelo litoral só afirmando Double Stack porque está sendo transmitido é container de dois andares para ficar fácil isso então é plenamente viável pegar esse trecho dali da Rio São Paulo que era um trecho inicial ali da Pôr da Serra e descascar os túneis para fazer o Double Stack tem problema tem problema vai afetar a operação de minério vai afetar mas tem que começar a fazer alguma coisa o plano tem que começar um dia isso não quer dizer que a ideia que ele deu aqui não deba ser trabalhada para no futuro não ser inviabilizada bom então os segmentos são esses e quando nós propusemos que o trecho que deveria ser priorizado nessa ferrovia era o trecho entre o Açu e não é Vitória é a ferrovia Vitória Minas é porque o seguinte é muito difícil captar a carga ferroviária porque ela é uma carga dispersa o que acontece há um problema de carregamento de grãos agrícolas que vem do centro-oeste do oeste de Minas e do leste de Goiás e que vão para o Espírito Santo para o Porto de Tubarão para o TPD-3 que é um terminal de granel agrícola maravilhoso talvez o melhor do Brasil se não é o melhor o segundo melhor só que ele tem um problema ele chegou no limite de capacidade ele não pode ser expandido então os navios estamos esperando em torno de 20 dias no litoral lá de Vitória para poder carregar então nós pensamos nisso só que perdemos o timing foi mais um projeto que a gente perdeu o timing porque era a hora da decisão o estado do Rio tinha que ter posto 500 milhões de reais na bucha ali para falar eu vou bancar uma parte da ferrovia a Prumo a Sul vai bancar outra parte o dinheiro da indenização da FCA vai bancar outra parte naquele momento o Espírito Santo ajudaria um pouco financeiramente e a gente podia ter tentado viabilizar esse primeiro trecho perdemos o trem literalmente por quê? porque nesse meio tempo começou a ser construído um porto chamado Imetame acima ali perto de Aracruz um porto de águas profundas servido por ferrovia pela Vitória Minas hoje e a companhia DOCAS do Espírito Santo foi privatizada ela é dona de Barra do Riacho e falou eu também vou entrar nessa festa o que esse granel agrícola vai fazer no Rio de Janeiro andando 200 quilômetros para baixo se nós temos um negócio todo aqui então essa estratégia dançou a hora do mercado é aquela então agora temos que insistir na parte de baixo novamente mas vai ser uma coisa difícil porque do Açú até a conexão com a linha da MRS entre Nova Iguaçu e Queimados custa 6 bilhões de reais e esse dinheiro não existe no Brasil não é no Rio não existe disponibilidade para isso no Brasil então a gente vai ter que repensar uma outra estratégia vamos em frente está acabando já esse aqui porque custa 6 bilhões porque o custo de fazer a linha entre o Açú e a conexão com a MRS para poder pegar a carga vinda de Belo Horizonte e de São Paulo o preço disso é 6 bilhões de reais o preço de implantar a ferrovia e além de tudo ainda tem mais um negócio quem for o operador ferroviário vai ter um risco grande porque a ferrovia tem um ramp-up lento quando ela não tem um patrono se fosse falar essa ferrovia da Vale a Vale vai descarregar 30 milhões de toneladas de minério de ferro por ano lá opa tá bom ramp-up tá garantido mas solto por favor traduz ramp-up que os telespectadores ramp-up vamos dizer assim é a subida que vai ter da demanda de cargas aquele volume que vai se acumulando uma rampazinha então esse é mais ou menos o traçado da 118 muito legal porque o seguinte a gente no tal do ramp-up enquanto tem pouca carga na ferrovia a gente pode passar com a ferrovia com algumas viagens por dia dentro de algumas cidades ah os caras da cidade vão ficar chateados tudo bem mas a gente bota o trem de passageiro também pra eles e aí no dia que o volume de carga começa a aumentar o ramp-up já tá lá pra cima o que que vai acontecer vamos abrir trechos novos pro traçado definitivo e o que que a região ganhou a região ganhou a expansão do transporte ferroviário de passageiros ou nós vamos deixar também perder todas as linhas de magés esse negócio todo Itaboraí vai perder tudo não pode então esse traçado ele muito interessante o ferroviário de passageiro no meio desse projeto custava 5% a mais pessoal poxa pra poder ter o transporte ferroviário do passageiro de novo né a gente tem que pensar nessas coisas no PF viu vamos lá bom e aí eu quero falar de uma situação muito diferente tô muito entusiasmado com esse projeto por quê é o seguinte Varginha não é só terra do disco voador não Varginha é a terra mais rica que existe na proximidade do Rio de Janeiro proporcionalmente é muito mais rica que o Rio e é desse tamanhinho por quê porque 40% do café comercializado no Brasil e o Brasil é disparado o maior produtor de café do mundo e o café vale uma nota tá por um caminhão de café é uma fortuna por isso que ele é muito visado para roubo né existe um porto seco aduaneiro que eu já fui até autorizado outro dia eu falei com o pessoal do porto seco falei desse interesse os deputados estavam manifestando falei olha só às vezes poderíamos fazer uma comitiva para vocês mostrarem o porto seco por quê é o segundo porto seco do Brasil as empresas que estão ali dentro faturaram no ano passado mais de 20 bilhões de reais é mole 20 bilhões o faturamento das empresas dentro do porto seco né e eles têm uma coisa que dificilmente tem qualquer tipo de transporte de carga eles têm o controle da demanda eles têm lá deputado 50 mil containers por ano deles carga deles e existe a possibilidade de estar nos planos deles de que a importação de adubo químico para aquela região toda de Varginha e para até para levar para outras áreas do Brasil ela pode ser feita na carga de retorno dessa ferrovia que vai descer com o contêiner de café e vai subir com a carga do adubo químico que é importado por isso eles fizeram uma 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 bolação em conjunto que pega o porto seco em Varginha e o porto molhado em Angra dos Reis e o objetivo deles eu até brinquei com os caras vocês não querem mexer com café vocês querem ser a Vale do Rio Doce do café por quê? ninguém mexe com o volume de café que eles mexem no mundo porque o café não é só deles o café é das trades estrangeiras americanas e tal que estão dentro do porto seco empresas pequenas tipo Mitsui quase que microempresas é isso pessoal então esse daí diferente de outros projetos ferroviários eles têm garantia de carga própria e não há necessidade num produto tão valorizado de você trazer essa carga para embarcar em container depois no porto do Rio ou no porto de Santos por quê? porque você tendo a sua própria frota com navios pequenos de mil a mil e quinhentos containers a cada cinco dez dias você manda a viagem para o mercado de consumo e fica fora das cinco empresas que controlam o container no mundo depois você vai ter oportunidade de detalhar isso só mais dois slides que não são mais desse aqui só para concluir bom isso aí depois tem os resumos aí o deputado Tandre até falou como é que está a situação de cada um e nessa estratégia toda onde nós temos que ganhar tempo é no trecho Barra Mansa Angra deputado o que está no PAC é o seguinte em Barra Mansa a linha do trem de carga de bitola larga e bitola estreita está espalhada então o que está no PAC é para tirar de bitola estreita de um pedaço e botar perto do outro isso não vai melhorar a questão ferroviária em nada melhora a questão urbanística da cidade é isso que está no PAC e o que nós temos que botar no PAC é isso aqui está sendo feito isso está sendo feito isso aqui nós temos que colocar porque a FCA destruiu a linha e nós desde 2015 estamos pedindo para o Ministério dos Transportes Ministério da Infraestrutura e agora o Ministério dos Transportes tem que recuperar a linha por causa disso disso e disso bom só para concluir nós colocamos nós fizemos um grupo lá na Associação Comercial com o pessoal ferroviário para a gente definir as linhas turísticas é claro que a gente gostaria de ter muito mais linhas turísticas mas nós definimos três porque o dinheiro é finito troca aí por favor o dinheiro é finito pode trocar também e nós precisamos então dentro de nove ou dez ou onze ou doze ideias de projetos ferroviários turísticos selecionar alguma coisa para sair bom então nós selecionamos três selecionamos o projeto turístico pode mandar adiante de Angra dos Reis até Lídice porque é um trem que funcionou até 93 com grande sucesso tinha 80 mil passageiros por ano tudo de um ferroviário não é barato não 40 dólares por pessoa e você para comprar uma passagem você tinha que pedir com três meses de antecedência porque senão não viajava é tipo o trem do Corcovado Rio Claro e isso lá em Lídice era um negócio impressionante que tinha uma feirinha em Lídice dos produtos naturais era o que estava movimentando a economia da região infelizmente acabaram com a concessão da linha do trem turístico porque em 93 mesmo foi começou os estudos da privatização desculpe da concessão para a iniciativa privada das linhas de trem de carga e o governo federal entendeu que naquele momento não era compatível esse projeto ele está inserido dentro da linha de carga Varginha Angra a linha de carga Varginha Angra ela banca isso a única coisa que se precisa é o seguinte não dá para um investidor ferroviário fazer o upgrade operacional e tecnológico de uma linha e ainda pagar para deixar a linha em condições de tráfego como a FCA recebeu em 96 porque senão o investimento é impagável a recuperação de Angra Barra Mansa custa da ordem de 300 milhões de reais existe um estudo técnico que foi muito bem feito sobre isso vamos lá então esse daí está garantido esse projeto que é muito bacana com o trem de carga Varginha Angra vamos lá o segundo é esse de Miguel Pereira o prefeito de Miguel Pereira ele fez um negócio muito bacana ele conseguiu acertar lá a questão de 4,5 km de linhas que estão totalmente recuperadas a FEComércio deu 3 locomotivas de presente para ele pelo esforço demos 3 locomotivas e 7 carros de passageiros são carros mais simples mas são carros bom dá para usar já desse jeito dá só que fica muito melhor se a gente chegar a Conrado e aí nós precisamos de mais 19 km de linhas que tem que ser restaurados que provavelmente quem vai fazer o projeto deve ser o Hélio que o Hélio é que fez os estudos de restauração do trecho anterior isso é uma coisa que a gente tem que pegar no dinheiro da indenização da FCA porque esses projetos ferroviários é só ver a movimentação que dá por exemplo no Rio Grande do Sul lá aquele trem lá da chama-se trem dos vinhos que tem de perto de Caxias do Sul que é um sucesso incrementa muito o turismo e o terceiro segmento não esse nós não temos ainda um número não custa muito tá vamos chutar que custa um milhão e pouco por quilômetro 19 quilômetros 20 e poucos milhões é que tem um viaduto que tem que ser restaurado e tal um viaduto maravilhoso um dos mais bonitos do Brasil hein dois e meio tá então vamos dizer que vai custar 50 milhões 50 milhões para arredondar para chutar já está chutado 50 milhões pronto é vamos à frente e existe esse trenzinho que funcionava chegou a funcionar até 2009 lá em Paraíba do Sul até Cavaru é uma extensão de 14 a 17 quilômetros dependendo do trecho onde a pessoa quer fazer a recuperação mas são ativadores econômicos importantes porque pessoal não adianta a gente ter aquele sentimento de saudosismo que nós tínhamos a maior malha ferroviária do Brasil tínhamos e não teremos mais mas nós tínhamos carga o Rio de Janeiro foi o maior produtor de café do Brasil e aí isso também explica em parte o desinteresse da FCA não justifica mas é claro se eu não ganho dinheiro aqui só perco eu não quero mais saber disso o que está de errado nisso é que o contrato de concessão não tinha aquele elemento vamos dizer assim que a NTT pudesse pegar os caras pelo pé e falar então vai parar com tudo porque a alternativa a isso era a caducidade do contrato por inteiro e aí nós chegamos na situação então esses esses dois trens esse o de Miguel Pereira o de Miguel Pereira vamos dizer assim é uma realidade está rodando praticamente já em seguida esse daqui já funcionou e funcionava bem e o de Angra Lidzi era um sucesso enorme e ele está inserido no outro de Varginha eu acho Parabu do Sul Parabu do Sul Parabu do Sul eu acho que na verdade tem mais um slide eu acho que na verdade a gente tem que concentrar em poucas coisas para conseguir alcançar algum objetivo muito obrigado obrigado Delmo Delmo eu queria também que você deixasse a sua apresentação por favor agora o Ricardo Lafayette eu gostaria o Ricardo que você também não se demorasse muito porque eu tenho que daqui a pouco entregar a sala só por causa disso não deputado eu vou ser bem rápido aqui eu só obrigado trouxe uma colaboração aqui da da Associação Fluminense Preservação Ferroviária entidade que eu presido deu ruim aqui agora bem deputado eu vou ser bem breve eu apenas queria trazer a colaboração a essa frente parlamentar com relação a renovação da FCA não vou ser repetitivo aqui aos que o Hélio e eu Aldelmo falaram mas atentar por exemplo que a renovação da da ferrovia do Carajás e da Vitória Minas ela impõe a obrigação da concessionária operar o trem de passageiros nesses trechos e o Rio de Janeiro de uma certa forma no ano passado ele deu essa bobeada de não de não ficar atento a essa renovação da MRS e aí eu vou pegar aqui vou mostrar só a malha da MRS a gente ficar aqui então essa malha da MRS quando foi renovada no ano passado ela não permitiu que houvesse essa discussão por relação aos trens turísticos então hoje a gente perdeu as oportunidades por exemplo de por exemplo rever o trem o Barrinha que operava ali naquele trecho ali no entre Japeri e Barra do Piraí por que não voltar com o trem por que não ter essa contrapartida também aqui no estado do Rio já que a VLI e ela opera trens de passageiros nos trechos que ela lá na ferrovia de Carajás e na Vitória Minas outra oportunidade que nós perdemos também que é um um projeto até que o Hélio que o Hélio desenvolveu é esse trecho ali entre um dos trechos mais bonitos do estado do Rio de Janeiro a ferrovia beira o mar ali passa por Itacuruçá passa por Moriqui vai até ali Santo Antônio já próximo Mangaratiba e obviamente poderíamos também ter um trem turístico nesse trecho e nessa renovação da MRS não tivemos essa oportunidade por último o Macaquinho e lá também o trecho que a FPF desenvolveu o Pastore que desenvolveu esse projeto foi o Resende Engenheiro Passos então eu estou só atentando a isso porque agora a gente vai ter a renovação da FCA e o trecho que o Delmo aqui mostrou para a gente que talvez é um dos mais bonitos que é o trecho lá de Angra dos Reis Alides quer dizer no passado essa ferrovia que está tendo todo esse esforço agora aqui das pessoas que me antecederam todos os presentes para poder recuperar ela é uma das ferrovias mais bonitas do Brasil hoje um dos trens turísticos mais utilizados é o trem que vai de Curitiba a Morrete ele tem um cenário muito semelhante quer dizer o trem sai de Curitiba passa para a direção a Morrete descendo a serra passando por um trecho de Mata Atlântica serpenteando ali a Serra do Mar tem se eu não me engano 16 túneis nesse trecho aí são 16 pontes muitas obras de arte e eu acho que nessa discussão da renovação da FCA essa questão tem que ser colocada no papel não dá para renovar a concessão aceitar as contrapartidas que a empresa vai apresentar para o estado do Rio de Janeiro se você não colocar no papel a oportunidade de você viabilizar os trens turísticos aqui no estado eu não vou me anongar aqui deputado porque o assunto hoje era relativo a carga mas eu estou fazendo questão de fazer essa observação de que nessa renovação da FCA essa questão dos trechos turísticos tem que ser observada por fim só concluo aqui que eu vou deixar o arquivo também disponibilizado é um arquivo de Google Earth em que todas as ferrovias do estado do Rio de Janeiro toda a malha da MRS da FCA todos os projetos de trem turístico a malha da Supervia estão todas mapeadas nesse arquivo então obviamente vou deixar disponível no grupo e quem tiver o computador o Google Earth em casa vai poder visualizar tudo isso aí obrigado deputado muito obrigado Ricardo o Ricardo olha só aqui quem é da frente para trabalhar já dei uma tarefa ali para frente no que respeita no que de respeito ao gabinete do deputado Jari e agora o trabalho da frente em relação ao gabinete do Caiado que o Ricardo aqui está representando eu tenho certeza que em setembro agora vai ser marcada a audiência pública da FCA então eu queria que você fizesse uma síntese consultando quem você quiser daqui do que seria o o o melhor para a gente destacar nessa audiência pública quer seja em carga quer seja turística não importa para a gente ir para a audiência pública pela frente também preparado para fazer coro essas exigências então você fica encarregado desse tópico você já domina você é você consultando quem você desejar que tem muitas cabeças coroadas para a gente poder se preparar para essa audiência pública ontem eu recebi do secretário de transporte de Japeri que eu depois passo o telefone dele eu pensei que ele estaria aqui hoje disse que conversaria com ele hoje a proposta de ajudar também em relação a essa audiência pública da FCA como é que é o nome dele mesmo o valente valente lugar tenente então só para você também registrar o telefone dele nós temos bom queria agora passar a palavra para os dois representantes aqui do estado central e planejamento quem quiser falar primeiro depois abrir um pouco aqui a palavra boa tarde a todos primeiro parabenizar é aqui dentro não é puxar para você parabenizar a criação da frente parlamentar pela brilhante explanação do Hélio Suevo do João Bosco Sete do secretário Delmo Pinho e falar que é a central em nome do secretário estadual de transporte e mobilidade urbana Washington Reis coloca a empresa principalmente a diretoria de engenharia e operações à disposição dessa frente para o desenvolvimento criação de grupos de trabalho e estamos lá à disposição e já recebi a maioria das pessoas que aqui deram as palestras e estamos à disposição só uma parte a respeito da palestra do Delmo Pinho é a questão de Santa Cruz Itaguaí é um trecho que está no TA8 da Supervia em que eles eram obrigados a retomar e é uma das clausas resolutivas e é um assunto que tem uma bola dividida a respeito de carga e passageiro mas de qualquer sorte é um assunto que nós estamos temos o estudo técnico preliminar o pré-projeto executivo o orçamento para poder retomar aquele trecho se assim a Supervia entender que deve fazer o investimento em não fazendo pode ser o Estado não tendo interesse em fazer o investimento e é isso gente é colocar à disposição a diretoria de engenharia e operações da central e lá tem servidores engenheiros que remontam em 30 a 40 anos de experiência para compartilhar e colocar a empresa à disposição de vocês é isso uma boa tarde a todos muito obrigado presidente olha só sua presença aqui é importante porque por exemplo na audiência pública da FCA quando tiver o trabalho que o Ricardo vai coordenar pela frente evidentemente que ele vai fazer contato contigo porque se a frente e o poder executivo tiverem a mesma posição mais forte fica por exemplo na audiência pública da ANP agência nacional de petróleo sobre como calcular o preço do petróleo para você fazer a incidência do ROET da PE eu fui representando o parlamento com uma posição muito clara porque na ANP antes a gente leva as sugestões as demandas e depois expõe e as mesmas posições era que tinha a Procuradoria Geral do Estado e a Secretaria de Fazenda então ninguém atirou para lados diferentes atiramos na mesma direção e a gente na mesma direção já é difícil vencer se a gente divide mas difícil é então viu o Ricardo e nós também faz parte aqui da frente o deputado Rosenberg Reis que é da Baixada Fluminense que também fez de livre arbítrio quis fazer parte da da frente teve na reunião de instalação e também está aqui exatamente para ajudar a gente pretende caminhar junto evidentemente sempre que possível mas eu agradeço a sua presença agora a Secretaria de Planejamento vai fazer uma pequena exposição para encerrar as exposições é o Damasceno não é Damasceno? por favor bom dia a todos sou Leandro Damasceno sou servidor de carreira do Estado da carreira de especialistas em políticas públicas estou como assessor do Roberto na Subsecretaria de Planejamento Estratégico dentro da CEPLAG estou desde a criação da Subsecretaria de Planejamento Estratégico e temos como uma missão uma missão muito nobre que é exatamente desenvolver o plano estratégico de desenvolvimento econômico e social também a partir da emenda constitucional proposta pelo deputado Luiz Paulo em 2021 a ideia aqui não é evidentemente esgotar o que é o PEDES é apenas situar dentro da temática da frente parlamentar como o PEDES se encaixa ancora esse assunto evidentemente planos estratégicos não são nenhuma novidade nem mesmo no Estado mas a ausência de planos regulares no Estado do Rio de Janeiro faz com que a elaboração desse plano tenha um caráter de fato fundamental para ancorar outros instrumentos de planejamento como o próprio deputado Luiz Paulo já falou ancorar o PPA ancorar a LDO a LOA e também traçar diretrizes seja para dentro da máquina pública seja para fora de caminhos que o Estado poderia seguir para o seu desenvolvimento econômico e social para os próximos 10, 15, 20 anos então eu vou recuperar algumas coisas que já foram apresentadas em outra oportunidade na época foi na comissão de tributação alguns pontos do PEDES que são importantes para situá-lo dentro dessa lógica primeiro trazer as quatro premissas desse plano o que nos ancora como plano estratégico então a gente está falando de um plano que precisa olhar para o aumento da capacidade de investimento do próprio Estado a partir do seu desenvolvimento a geração de emprego e renda um planejamento de base territorial essa é a principal estratégia transversal como vai ficar um pouco claro aqui mas depois evidentemente ao encaminhar o PEDES que o território é o local onde as coisas acontecem então de fato é a estratégia é a principal transversalidade desse plano e é um plano que é gestado baseado em evidências ou seja tudo que aqui tem sido produzido e será apresentado foi calcado em dados informações diagnósticos sobre o Estado do Rio de Janeiro evidentemente isso também não esgota todos os assuntos e todos os diagnósticos possíveis para o Estado do Rio de Janeiro mas é uma premissa trabalhar sempre calcado em dados e informações bom então esse é o desafio que foi estabelecido dentro do PEDES para o Estado do Rio de Janeiro um desenvolvimento econômico regional de longo prazo inovativo social e ambientalmente sustentável do Estado do Rio de Janeiro então ele tem o seu caráter temporal estabelecido ele precisa ser de longo prazo ele tem o seu caráter competitivo também estabelecido ele precisa ser inovativo em todos os sentidos e ele precisa trabalhar as temáticas da sustentabilidade socioambiental ou seja para que é que a gente quer estabelecer um plano de desenvolvimento é focado evidentemente no desenvolvimento socioambiental e econômico do Estado do Rio de Janeiro bom essa é a estrutura do planejamento que tem sido elaborada dentro do PEDES a gente parte sempre de uma visão mais ampla para poder chegar ao Estado do Rio de Janeiro então a gente parte daquilo que chamamos de macro tendências globais que é um mapeamento na verdade do que acontece no mundo e como isso impacta evidentemente o Estado do Rio de Janeiro essas macro tendências globais nós extraímos o que a gente chama de fatores portadores de futuro esses fatores são como enunciados capazes de dar um primeiro direcionamento para onde o Estado do Rio de Janeiro deveria caminhar dentro de um contexto global esses fatores eles são matriciados com uma série de diagnósticos que foram feitos dentro da própria Secretaria de Planejamento por servidores da Secretaria como eu disse não são diagnósticos definitivos que esgotam a realidade fluminense mas colaboram para o nosso entendimento de onde nós queremos chegar então foram feitas notas técnicas sobre a competitividade econômica do Estado do Rio de Janeiro a ciência a ciência e inovação sobre a territorialidade e também sobre a infraestrutura e logística inclusive o próprio Eduardo Duprá que é parte da nossa equipe foi o responsável pela nota de infraestrutura Duprá que tem muitos anos de serviços já dentro da área de infraestrutura e logística prestados para o Rio de Janeiro a partir daí são estabelecidas então oito missões que eu também não vou adentrar aqui mas são as missões que são os nossos alvos para atingir esse desenvolvimento ao longo do tempo e a partir dessas missões estabelecidas então a gente chega a eixos estratégicos para o desenvolvimento ou seja quais são as ferramentas quais são os caminhos que a gente entende que o estado deveria seguir para poder atingir essas missões bom aqui ficou bem ruim ali acabou que ficou azul mas isso aqui basicamente é o conjunto de notas técnicas que foram elaboradas para o diagnóstico do estado do Rio de Janeiro o número 4 ali eu destaco inclusive a nota técnica sobre infraestrutura e logística todas essas notas técnicas se encontram disponibilizadas na plataforma Estratégia RJ é um subdomínio dentro do site da Secretaria de Planejamento estrategia.planejamento.rj.gov.br todos os documentos que foram elaborados até o momento em relação ao PED todas as atividades que foram feitas se encontram lá documentadas e disponibilizadas além de um painel de dados também do Rio de Janeiro da área econômica da área ambiental da área social e que tem sua interatividade podem ser baixadas as tabelas podem ser visualizadas através de mapas então recomendo a todos que olhem lá por favor bom então o que nós entendemos por desenvolvimento econômico econômico e regional a execução de políticas no caso da administração pública ela deve ser feita também olhando para a geração de emprego a geração de recursos fiscais por quê? porque é através desses recursos fiscais que se executam as políticas públicas a despesa pública portanto aquela que é executada ela precisa ter o objetivo de intervir e modificar condições sociais e econômicas vigentes no sentido de transformação então é a partir daí que nós elaboramos um documento base do PED onde uma das estratégias definidas dentro do planejamento estratégico é uma estratégia econômica a partir da definição de complexos econômicos regionais sua definição sua caracterização e para onde ele poderia evoluir bom e o que a gente quer dizer a partir do desenvolvimento desses complexos econômicos ele tem duas estratégias de abordagem quando foi pensado a conceituação e a definição desses complexos primeiro a recuperação de economias e cadeias produtivas que o Rio é ou já foi referência então dentro dessa abordagem a gente destaca fatores de competitividade tanto em termos setoriais quanto territoriais e a intenção é alavancar setores reter evasão de empresas proteger economias locais atrair empresas reorganizar territorialmente cadeias produtivas se insere evidentemente aqui a própria recuperação da estrutura logística das ferrovias do estado do Rio de Janeiro e o segundo ponto é o desenvolvimento de novas atividades econômicas e produtivas no sentido de aproveitar oportunidades potencialidades regionais e aderindo e aderindo a novas tendências tecnológicas e ambientais evidentemente quando a gente fala de logística de cargas esse também é um ponto transversal para o desenvolvimento econômico como o próprio Delmo falou como os outros palestrantes antes de mim falaram ele é também um assunto transversal então quando a gente está falando de desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro é evidentemente que a infraestrutura e a logística é um assunto é um aspecto fundamental para essa discussão pode passar bom então seriam quatro os vetores de desenvolvimento dessa economia regional a reindustrialização aproveitando vantagens competitivas olhando para a complexidade econômica das regiões o adensamento produtivo o que geraria um aumento da arrecadação tributária consequentemente novas formas de financiamento das políticas fiscais e também geração de emprego e renda a integração territorial tendo território como base e olhando sempre para suas especificidades regionais e seus fatores de competitividade e por fim o desenvolvimento sustentável tentando reverter uma tendência reverter ou criar uma nova tendência a uma mudança estrutural por favor bom aqui rapidamente o que a gente entende por complexos econômicos é uma estratégia que busca articular diferentes cadeias produtivas para promover uma integração territorial assume-se que esses complexos econômicos eles têm setores líderes um ou mais deles que funcionam como forças motrizes com poder de arrasto transformação da estrutura produtiva e aí são os seis complexos que foram definidos dentro da lógica do PEDES a partir do seu diagnóstico a partir das macro tendências novamente esses seis também não esgotam a quantidade de economias necessárias importantes para o estado do Rio de Janeiro mas foram traçadas como estratégias e aí para a lógica da frente parlamentar eu destaco eu destaco aqui a infraestrutura e a logística mais um pouco bom dentro da caracterização da infraestrutura e logística foram definidos esses como os setores líderes então o transporte logístico de carga que é o principal que nós estamos falando aqui mas a construção civil pelo seu alto poder de geração de emprego rápido e direto as telecomunicações especialmente nos seus aspectos mais inovadores e o saneamento básico também a ideia aqui é a gente falar um pouquinho a partir ali do transporte logístico de carga esses são os fatores de competitividade que foram definidos também para esse complexo a presença de empresas estratégicas nos setores de telecom e de energia presença de investimentos públicos no setor de infraestrutura urbana como a questão do saneamento a concessão e todo o plano de investimento atrelado a concessão e no caso aqui específico a presença de ativos logísticos no estado do Rio de Janeiro e esses são os desafios alguns desafios e potencialidades que foram traçadas dentro da lógica desse complexo de infraestrutura logística e aí destaco aqui a viabilização junto ao governo federal da F118 Rio Vitória como já foi fartamente explanado de forma muito didática pelos palestrantes anteriores é importante ressaltar que esses desafios e potencialidades eles já foram estabelecidos numa segunda etapa do processo de elaboração do PEDES onde a partir do diagnóstico das missões estabelecidas foram feitas uma série de câmaras técnicas e oficinas com as secretarias e órgãos e entidades do estado do Rio de Janeiro nesse primeiro momento então esse primeiro momento foi levado para dentro do governo a discussão do PEDES e a partir dessa discussão foram estabelecidos esses desafios bom e aqui é um exemplo de uma ação estratégica que foi traçada dentro do âmbito do PEDES a partir desse desafio de viabilizar junto ao governo federal a F118 então a ação estratégica definida estabelecida foi definir o traçado e a modelagem financeira que viabiliza a implantação da ferrovia F118 evidentemente que o PEDES ele não tem a intenção nesse momento de estabelecer exatamente quais são os projetos ou uma carteira de projetos vinculados a ele mas tão somente mas não tão somente porque isso já é bastante coisa estabelecer diretrizes que sejam passíveis de articulação junto com outros instrumentos para aí sim que sejam pensados investimentos que entrem na carteira do Estado pelas vias formais inclusive pela PPA pela LDO então essa a grande importância é se destacar do estabelecimento de um novo instrumento de planejamento para o Estado e aqui a gente fez um exercício não só de definir essa ação estratégica em conjunto com outras secretarias mas também definir um pouco o que o permeia o que permeia essa ação no caso então os atores e agentes econômicos que estão envolvidos seja pelo lado público seja pelo setor privado quais instrumentos de política pública já existentes que podem ancorar esse tipo de ação então como já foi falado aqui o novo PAC o PELC o PEF quais são os territórios prioritários lembrando que a lógica do desenvolvimento do PED ela não é uma lógica setorial ela é uma lógica territorial então é como os setores se articulam e trazem desenvolvimento para o território e que atividades governamentais no caso do Estado do Rio de Janeiro são importantes e relevantes para a consecução dessa ação e nesse caso a gente está falando muito mais da articulação política do que efetivamente de investimentos públicos pelo Estado do Rio de Janeiro evidentemente isso também não afasta talvez a necessidade ou a importância de se fazer alguns investimentos pontuais mas no caso específico da F118 é muito mais a questão de articulação bom aqui eu vou pedir para passar porque isso já foi muito melhor apresentado de forma muito mais didática pelos demais pode passar aqui só um dado adicional que eu acho que é bem interessante falar sobre o destino das cargas transportadas nas ferrovias ainda com esse histórico de abandono e diminuição das linhas ferroviárias para o transporte de cargas o Estado do Rio de Janeiro continua sendo o principal destino das cargas transportadas pelo Brasil de longe bem acima de São Paulo então o que demonstra como a questão ferroviária no Estado do Rio de Janeiro é um assunto que é da máxima relevância bom é isso deixo aqui também um link para o acesso direto ao Estratégia RJ onde vocês vão encontrar lá uma série de documentos seja o documento base sumário executivo as notas técnicas tudo aquilo que está balizando a produção do planejamento estratégico muito obrigado bom eu agradeço a apresentação solicito de vossa senhoria que também que deixe a sua transparência aqui e vamos aqui agora fazer algumas deliberações por favor Mauro está deslegado liga nós estamos em um estado pequeno e urbano e na parte de transporte de carga quer dizer tem que ter carga então na verdade tem que ver as articulações do Estado do Rio de Janeiro também com os outros estados e a partir disso também quais são as propostas de desenvolvimento econômico para o Estado do Rio de Janeiro como o chamado Comperge e tal para a gente ver como é que integra a estratégia econômica com a estratégia de carga e até por exemplo commodities que vêm de outros estados e pode ter indústria aqui transformando isso e aí botando no navio enfim acho que de alguma forma deputado quer dizer vai ter que se articular essa discussão com alguma discussão também econômica né bom obrigado Mauro olha só eu volto a dizer um dos caminhos desta frente é exatamente articular as mais diversas propostas de logística ferroviária quer seja de carga quer seja de turismo quer seja de passageiros com um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social eu não consigo nos tempos atuais imaginar que a gente vai decidir por um caminho por um determinado setor ferroviário dissociado da proposta estratégica de desenvolvimento econômico e social por isso que a logística é uma das centralidades do plano estratégico de desenvolvimento econômico e social um dos objetivos da frente é exatamente esse da viabilidade como lá na palestra lá do Hélio e também do do nosso ex-secretário de transporte deixar de ser planejamento de governo para ser planejamento de estado se não for com esse objetivo não precisa a frente até para quem falou lá do representante de Minas nós não estamos aqui com nenhum objetivo eleitoral nada disso aqui representa voto então com objetivo de curto médio e longo prazo isto é mesmo quando a gente não estiver mais aqui ou porque perdeu eleição ou porque fomos abraçados pelo comandante geral das forças desarmadas o intuito aqui não é o intuito é muito político mas não é eleitoral político porque se a gente não formar consciência política sobre isso a gente não chega a lugar nenhum porque se eu analisar esta reunião de hoje todos os palestrantes foram ótimos mas isso é uma colcha de retalhos e uma colcha de retalhos não nos leva a lugar nenhum hoje por exemplo aqui não saiu nem a subida da serra de Petrópolis que é um dos objetivos da secretaria de transporte só para citar aqui um pequeno segmento então o que a gente quer é agregar valor a todas essas especialistas que defendem seus pontos de vista dentro do planejamento estratégico de desenvolvimento econômico social que é uma ação de governo uma ação de governo para se tornar uma ação de Estado então esta é a preliminar básica da nossa frente que eu tenho dito desde que ela começou desde 15 dias atrás eu gostaria de decidir aqui o próximo evento pois não obrigado o senhor precisava falar o que o senhor falou de Itálos Paulo boa tarde boa tarde Fabrício da Central estendeu os demais porque nós estávamos na época da Cepira Supervia e vimos como o seu trabalho foi excelente foi um bocado então isso aí ficou bem claro e ouvindo suas palavras agora a gente tem que confirmar e foi um deschumunha daquele seu trabalho e parabenizar essa criação da frente que no Rio de Janeiro está carente disso para discutir não só carga como também passageiro a gente ficou falando em relação a investimento de carga mas temos que focar em algum momento não tem jeito a questão de transporte que é mobilidade o sacrifício que o pessoal de Bado e Pirei passa lá eles acompanham isso de perto e ver essa frente criada aqui começa a dar um oxigênio para a gente a gente não tinha esse debate aqui na Assembleia assim como também não tínhamos em Brasília conseguimos agora com o Corpoeiro da Bahia Gisele do Ramos esboçar uma frente parlamentar mista federal com deputados e senadores então toda semana estamos lá em Brasília debatendo isso felizmente já tem um grãozinho já plantado lá que talvez já comece a germinar e temos também ido muito lá na NTT para discutir a questão das cargas em relação a FCA a Romo a Tereza Cristina e entre outras que estão aí com dificuldade apresentada por eles mas sabemos que no fundo o interesseiro é o financeiro atender a população mas jamais deixar de focar a questão do passageiro assim que tiver oportunidade hoje mesmo mais uma vez o trem da supervia teve problema de gramático é todo dia é uma normalidade é difícil quando tem um dia que não tem um plano da supervia isso aí fica feio para nós as autoridades tem que tomar uma providência em relação a isso são trabalhadores trabalhadoras que deixam de cumprir seu ir e vir porque não tem transporte em janeiro está carente de transporte não tem mobilidade muito obrigado desculpa o espaço aí sei que a pauta era carga mas não tem como deixar de falar de interesse de passageiro olha só olha só olha só tá não tudo bem obrigado obrigado deputado eu que agradeço olha só eu participei da CPI da supervia precisa pela deputada Lucinha deputada Marta Rocha entre outros temos um relatório bastante denso sobre esse assunto eu não estou excluindo de maneira nenhuma o transporte de passageiros já falei quando eu for discutir esse tema eu farei a primeira preeleção eu acho que para a região metropolitana é um tema dominante terão nessa audiência pública serão outros atores que serão chamados além dos que estão aqui mas o o meu entendimento é que ao longo desses anos o parlamento pouco discutiu a logística de carga não é que não discutiu pouco discutiu se você pega por exemplo as audiências da comissão permanente de transportes da assembleia legislativa quase todas as reuniões é trem ou metrô ou barca como tinha que ser mas a logística de carga de turismo não é colocada porque pela prioridade é o que chama mais a geração do emprego vale transporte todos esses temas o fato de a gente estar falando sobre um tema nós não estamos excluindo o outro de jeito nenhum temos aqui um tema para debater futuramente para se perseguir que é a tarifa zero antes de tarifa zero eu persigo 6% do salário mínimo a gente tem consonância sobre isso enfim então esses assuntos não estão absolutamente esquecidos mas tem que ser uma coisa de cada vez e não dá para uma audiência porque você discute tudo porque você discute tudo e não chega a nenhum denominador comum e volto a dizer os engenheiros ferroviários na área de carga eles são os heróis da resistência eu reconheço mas se o governo do estado não entrar dentro disso as relações com a união não se dão porque a união não vai se relacionar com agentes que não sejam oficializados e o agente que a união se relaciona pelo pacto federativo são as unidades federativas por isso a importância desse PEDES pelas unidades federativas eu também tenho absolutamente eu posso ser a melhor ideia do mundo ter um projeto final de engenharia pronto não é estudo não é um projeto final de engenharia ter os custos na ponta do lápis é tudo bonitinho se formalmente não entrar no orçamento do estado independente de onde virar a receita se do estado federal se é PPP ou não é nada vai acontecer vai continuar nos meus sonhos então é isso que a gente tem que ter em mente a gente que está também querendo dar frente para ver se a gente pela frente a gente ajuda a fazer com que as coisas aconteçam e a gente sabe também que ferrovias quando tem que construir espaços trechos novos etc não acontece da noite para o dia a gente sabe que é caro que a rampa máxima é pequena a gente conhece isso tudo então temos que andar dentro desse caminho por isso a gente marcou essa primeira para todo mundo ter o panorama geral do problema da carga porque de passageiro todos nós temos o panorama geral não tem praticamente novidade nenhuma falar sobre transporte de passageiros a não ser prioridades como vai modelar nova concessão se vai ter nova concessão se o governo do estado vai fazer intervenção se vai botar central para ser a gestora da supervia se vai contratar todo o pessoal da supervia mas isso é solução de modelo de gestão não é sobre prioridade de investimentos em logística bom dito isso eu quero marcar uma segunda reunião a semana que vem é uma semana complexa porque tem um feriado de 7 de setembro então o dia 8 é um dia morto eu vou marcar aqui uma audiência pública dia 8 nem o professor virá nem o professor virá então eu queria ver com vocês o deputado Jari prefere a sexta-feira que sexta-feira será 15 se a sexta-feira também é boa para vocês no mesmo horário de 10 horas da manhã pode ser em homenagem ao Jari sexta-feira 10 horas eu vou confirmar ainda com a deputada Marta Rocha porque aqui é um colegiado mas em princípio vamos tentar sexta-feira às 15 se eu não conseguir sexta-feira às 15 às 10 horas desculpe sexta-feira dia 15 às 10 horas se a deputada Marta Rocha ou outra tiver algum problema eu vou jogar para segunda 18 então só para reservar preliminarmente 15 às 10 horas o tema que eu queria ver se trazia para essa exatamente a questão de qual seria o melhor traçado para EF 118 porque há três hipóteses três hipóteses e o que eu estaria desejando viu o Damasceno é ver se no PPA a gente entrava com um estudo de viabilidade desse melhor trecho porque não pode também em engenharia se achou logia eu acho que é melhor pelo litoral eu acho que é melhor por Trerios ou acha-se que por melhor o traçado que vai direto para Minas Gerais sem entrar dentro de Trerios todos nós achamos agora qual de fato é melhor vendo o problema de forma global e vendo a especificidade do estado do Rio de Janeiro então sim olha quando eu digo global sim querido quando eu digo problema global eu estou dizendo o sistema nacional porque não adianta eu querer convencer o governo federal de que vou fazer vou levar para a rodovia uma RJ e ele vai ter que comprar aquela RJ como BR é a mesma coisa então tem que estar dentro do plano e aliás sobre ferrovia não mas uma das coisas que eu reclamo do governo federal que eu não sei qual é o plano estratégico de desenvolvimento econômico social do Brasil eu não tenho esse plano eu não tenho nem ninguém tem tem setorialmente mas de forma global não tem você tem na economia do mar você tem na rodovia você tem na rodovia agora juntando isso tudo eu nunca vi esse plano em outras épocas em outras décadas isso já aconteceu de nós termos e isso prejudica evidentemente todos os estados eu assisti com muita atenção toda a proleção do PAC do PAC Brasil e o RJ dentro do PAC Brasil tinha uma preeleção bastante arrumada mas faltou o essencial o PAC dentro do plano estratégico de desenvolvimento econômico social do Brasil para mim foi o lapso que que faltou então ali também tem uma série de declarações de intenção mas não é um plano estratégico também de de país então dito isso a gente faria essa reunião sexta sexta-feira ou segunda-feira às 10 horas da manhã e aí eu queria verificar quem poderia ser os três expositores um eu queria que fosse o planejamento o que ele está pensando detalhadamente sobre a F118 para fazer parte do plano estratégico e do PPA o outro poderia ser o Delmo mas vai ter que passar pelo governo federal ou pelo governo do estado você pode captar o que você quiser que tem que passar da mesma forma a não ser que a Fê Comércio agora vai se transformar uma parceira de PPP você tem alguém que você queira sugerir o Delmo então você e o Hélio se encarregam de de fazer uma exposição só sobre a F118 mas alguém desejaria sobre esse tema então eu só teria dois expositores o Damasceno pode ser você vai estar viajando também os dois dias o que FEDER boa é assim e o teu colega aí do lado nem secretário o você poderia para não não eu não queria definir traçado desculpe se eu falei isso eu me me expressei mal quem somos nós aqui numa reunião possamos definir traçado o que eu estou falando é sobre a contratação de uma modelagem para definir qual é o traçado ideal para a F118 para que ela possa essa modelagem como meta entrar no PPA para depois entrar na LDO mesmo que seja com uma parcela pequena para dar o tiro é este assunto que nós queremos discutir você está entendendo não é o melhor traçado tem um traçado por aqui outro por acolá bom muito bem tem qual é o melhor eu não sei por favor isso foi trabalhado no sistema nacional de viação onde está inscrito o que é 118 o traçado que o SET e o Suevo falaram não é um traçado inscrito no sistema nacional de viação perfeito ele é vamos dizer assim uma ideia importante só que o seguinte nós temos a seguinte escolha de Sofia nós temos alguma coisa que nós temos como sustentar o pleito ou podemos entrar na carreira novamente lá atrás então a par da ideia desse traçado alternativo para a conexão que não é a 118 seria outra ferrovia ainda sem escrita que é totalmente diferente do traçado se nós vamos discutir isso agora com Brasília nós vamos ser os últimos das filas de todos os projetos ferroviários do Brasil então o que eu acho é que tem que se desenvolver essa ideia que o SET é um grande defensor no sentido de preservar a possibilidade de fazer no futuro porque se for discutir o traçado da 118 agora Rio de Janeiro está fora é só isso Delmar é o seguinte a frente em si ela quer decidir os caminhos dela para oficiar para fazer coletivamente o planejamento claramente considerou a F118 o senhor tem uma modelagem que foi entregue ao governo federal então o senhor expõe essa modelagem eles dispõem o traçado alternativo e a gente decide aqui com bom senso o que que a gente vai ecoar para que entre no plano estratégico para que entre no PPA é claro eu não posso de uma hora para outra dizer assim considere um novo traçado que a União não considerou então a gente considera o traçado existente mas podemos para encaminhar a União uma outra proposta de um outro traçado que não tem o número EF118 para a gente apostar nele para o futuro porque para poder fazer a integração do nosso estado não precisa também muitas vezes os traçados serem mutuamente exclusivos um não exclui o outro mas é para esgotar esse assunto porque nada que for discutido à frente aqui coletivamente decidido vai deixar de ter uma posição oficial da frente por exemplo é de comum acordo não há o que discutir que faltam três etapas para a conclusão do plano não vamos oficiar para o secretário de transporte que é necessária a conclusão é a posição da frente é a posição da frente que o parlamento está levando sobre o mesmo caso da F118 só um minutinho a gente vai encaminhar ao governador do estado que aí vai para a secretaria de planejamento que a posição da frente é que esta modelagem seja ideal mas que se estude a posterior imaginemos o outro traçado com outro número ponto não acabou e já pedimos ao Ricardo que coordene a questão da audiência pública da FSA FCA que SA o que? FCA em comum acordo em comum acordo com todos com a própria central para ver a gente tem uma posição em comum para fortalecer então a gente não quer perder os avanços já existentes a gente quer recuperá-los e que eles sejam de todos e que a gente possa aos poucos recuperando é claro sim a mesma coisa que não tem mais dúvida o o secretário é a questão lá de Barra Mância de sete isso há um consenso que não precisa estar se discutindo já é de domínio público todo mundo abraçar essa questão tem aqui a deputada Célia Jordão que abraça deputado Tândio que abraça o ex-governador não falta o deputado Jari enfim isso já é um denominador comum então é essa a intenção para a gente saindo desses dois eixos desses três eixos importantes e de curto prazo que é a revisão da concessão da FCA o trecho Varginha Angra e a F118 pra gente como disse ali o companheiro também mudar o tema e por que que eu estou querendo correr quanto tempo são temas que estão pululando estão precisando decisões nossas da frente pra gente não perder o bonde da história da Marcena por favor deputado acho que a forma que a gente pode colaborar nessa próxima rodada e como órgão central dentro do âmbito do PED e tendo o território como principal transversalidade nesse trabalho a verdade é fazer um mapeamento das atividades econômicas que passam pela linha pelo traçado da linha e exatamente ver possíveis impactos quais são as principais atividades econômicas presentes ali possíveis desdobramentos a partir do traçado da linha como isso de fato pode subsidiar esse tipo de estudo uma definição para uma melhor estratégia pensando efetivamente num desenvolvimento intraterritorial que é o principal atributo do PED o que eu imaginei de vocês vou pedir ali o nosso Itamar para dar uma atençãozinha o que eu imaginei que o planejamento pudesse fazer é o seguinte tem o traçado oficial da F118 que já está lá como diz o secretário em Brasília etc que a gente não vai se afastar dele tem uma proposta que eu particularmente gosto vamos batizar com EFX que deve estar dentro do PF que vai por que vai por três rios imaginemos que o planejamento consiga através da matriz insumo produto rodar esses dois em computador e dizer assim a viabilidade desse tem um peso x e desse tem um peso isso nada mais do que do que isso só para nos orientar se esse sonho de três rios tem de fato o pé no chão porque o outro sonho está formalizado mas é um sonho da mesma forma formalizado e esse de três rios não é um sonho formalizado pode ser assim perfeito então estamos combinados o planejamento e o secretário de transporte com um hélio definirão quem fará a outra a outra apresentação sobre a F118 traçado oficial entregue e disser e eu queria pedir ao ao secretário Delmo Pinho eu chamo ele de secretário porque é mania da boca ele já teve esse título honorífico então vamos botar um ex na frente para ele não ficar não ficar triste do ex-secretário Delmo Pinho que me encaminhe os quatro estudos que você tem sobre que você me falou no início para me também dar acesso a todos você falou que tinha quatro documentos sim mas não importa não vai não vem meio magnético escuta eu vou trabalhar isso com o Ricardo vamos dar um trabalho para o Ricardo está bem trabalha com o Ricardo faz com o Ricardo porque para a gente ter o que a gente queria também se ter na frente tem que ter um mega HD aqui hein deputado sim mas não mas olha só quando você faz um trabalho dessa envergadura em geral você tem um volume síntese sempre quando a gente faz um trabalho que tem meio metro de altura tem um volume síntese até o tribunal de contas quando aprova as contas ou rejeita as contas do governador são quatro volumes se botar tudo desse tamanho mas tem sempre o voto dos conselheiros que é uma síntese de 30, 40 páginas porque exatamente todo mundo conheça um pouco de tudo e da transparência absoluta a tudo que se tem está bem então ficamos combinado a nossa próxima reunião e eu vou lhe dar a palavra eu concluí porque eu tenho que devolver a sala às 13 horas faltam 5 minutos pois não pois não professor deputado primeiro gratidão aí pela segunda reunião eu acho que foi uma grande conquista eu quero informar para o deputado até para seu objetivo nós tivemos uma reunião com a secretaria de transporte em nome da comissão de estudo metro ferroviário na parte da coordenação de educação profissional no sentido de poder promover o movimento do desenvolvimento tecnológico do estado do Rio de Janeiro eu fiz parte faço parte de Minas Gerais fizemos articulação com a universidade de Birmingham que é a terceira mais importante universidade do setor metro ferroviário no planeta então ela fez a parceria dia 26 de maio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro a Fundação Coptec junto com a Anfer e a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária e agora nós estamos desenvolvendo o Instituto Qualidade Ferroviária a nível nacional com o protagonismo da indústria da MP Trilhos que é todas as operadoras de passageiros e a NTF as empresas de carga que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui só que o Rio ainda não formalizou a NDF então eu estou propondo ao deputado no mês de outubro a gente fazer uma exposição do que está acontecendo no país o IQF agora já está com a USP a Unicamp e a COP e a gente convergir nessa direção para a gente desenvolver o nosso núcleo aqui no Rio de Janeiro que é um absurdo aqui é o berço da ferrovia aqui é a mentalidade da ferrovia e a gente não tem um núcleo de desenvolvimento que envolve o plantel de pesquisa e de engenharia mais avançada do planeta que também está aqui no Rio entendeu deputado só sobre isso entendi professor foi bom o senhor levantar esse tema porque eu tinha anotado quando o Hélio fez a exposição e falou sobre esse núcleo com a COP essa universidade americana inglesa desculpe e a entidade que vossa excelência preside eu extraei não preside? eu sou membro do QF e sou membro da comissão de escolha representante nesse movimento para fazer a articulação de novo movimento tecnológico mas eu já eu já lhe elegi presidente só teve um voto só foi o meu mas é é é quase impossível com todo o respeito que eu tenho aos entes privados isso dá certo quando do governo só tem a academia porque a academia ela é importantíssima mas ela não não executa né então é fundamental a participação da secretaria de transportes da secretaria de desenvolvimento econômico que é tecnologia se não tiver a presença institucional a chance disso acontecer passa a ser pequena e agora com a coordenação que tem o planejamento própria secretaria de planejamento também é no meu entendimento fundamental estou colocando essas três mais tarde acho que também a agência reguladora tem que participar disso que nessa primeira reunião nós não convidamos né até porque ela está ali também a agência estava em grande litígio o presidente essas coisas todas então a próxima quando a gente saia desses três temas a próxima reunião a gente vai marcar também no sentido do senhor fazer uma apresentação sobre esse tema a gente listar esses entes a participar né para que esse centro de estudos possa ser um referencial nosso né porque se você pegar aqui os eixos que a secretaria de planejamento colocou ele tem lá um 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 polo ele está falando lá no 5G o o 5G quando estava funcionando aqui o nosso segmento nossa frente não é frente nosso centro de estudos econômicos a gente fez projeto depois de ouvir uma oitiva lá a gente fez uma lei exatamente para facilitar o 5G no nosso estado então quando a gente vem com estudos ciência e tecnologia é vanguarda então esse tema também nos interessa dentro dessa dessa loja então esse tema vai ser trazido aqui em audiência pública inclusive deputado o movimento do núcleo desenvolvimento tecnológico do estado de minas gerais foi construído pela frente parlamentar para o ferrovia do estado através de três emendas de orçamento dirigido e que permitiu o envolvimento de três instituições do qual eu faço parte para fazer articulação com a universidade poderíamos fazer a mesma coisa aqui até porque o GPA que é o grupo de estudo de alta ajuda que eu até o arito teve conosco lá está já recepcionando o trabalho do núcleo desenvolvimento tecnológico do estado de minas gerais e o rio não pode perder essa oportunidade professor volta a dizer para que isso entre como emenda de orçamento precisa um deputado para fazê-lo e precisa que entre nós também concordância do governo então precisa o governo está dentro dessa frente por isso por isso que a gente precisa do convencimento obrigado professor eu queria pedir desculpas por não ter aberto a palavra a todos mas a primeira vez é assim mesmo porque são tantos temas acho que tem uma demanda reprimida todos tem muito desejo de falar e vejo fica que eu e a Marta nós queremos mais ouvir para dar diretriz e dar caminhos mas eu agradeço muito a presença de todos e 15 ou 18 estaremos com o segundo tema e aí eu queria fazer um pedido a vocês é impossível que mesmo que essas reuniões são gravadas mas todo mundo que desejar fazer exposição ou tratar de algum tema que a frente trata de algum trata de algum tema por favor mande um ofício se não for entidade mande um pedido para o presidente da frente porque tudo aqui que a gente vai decidir a gente tem que decidir coletivamente para decidir coletivamente eu tenho que a formalização do pedido então eu gostaria que todos vocês que desejassem a discussão de determinado tema explicitassem por escrito para frente como aqui todo mundo representa alguma entidade manda pela sua entidade se não representar na entidade manda pelo bloco do eu sozinho que também serve muito obrigado Música 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 Música